Então vamos lá pessoal, vamos a uma super correção de exame de matemática ETP 2024. Neste exame-se faremos a correção completa e passo a passo, atenção, atenção. E caso você esteja então corrente ou muito apressado, este vídeo não é para si, porque a correção aqui no canal é sempre passo a passo para que todo mundo possa ficar craque e se aproveitando e demonstrar que realmente este tipo de exame são então bons. Atenção, este exame também foi bônus, então vamos demonstrar neste vídeo que o exame foi bônus. Agora caso você também queira transformar o exame em bônus, temos sim os cursos online. Exame não se transforma em bônus e vão, não é? Temos então os cursos online e para adquirir os cursos online é só entrar em contato, os contatos eu sempre deixo na descrição do vídeo, além dos contatos para você ficar craque ou seja, de que os cursos online de preparação completa, também temos grupos, grupos no WhatsApp. E lá no grupo nós fizemos debates, analisamos as questões, por aí vai. Então entre lá para estar dentro do que acontece aqui no canal, tá? Então, sem mais demora nós podemos sim ir nesse caso ao ponto principal, que é a correção completa ainda deste exame. Eu sou Júlio Momadi, o vosso craque ainda de matemática e física também. E vamos então à correção. Muito bem, temos sim o exame de ETP, nesse caso curso médio, tá? Curso médio 2024. Confirmamos aí, sim, exatamente isso aqui. Temos exame de admissão de matemática em que esse exame tem 40 questões. Atenção, em que cada questão, tá? Cada questão tem 4 alternativas, mas apenas uma questão ela aqui é correta. É essa a questão que nós teremos a procurar neste vídeo. Então é bom também ler o cabeçalho para você ainda ficar por dentro do que acontece aí. Então, veja aqui, veja aqui, neste exame, a questão número 1, temos aqui em tal lado. Diz assim, na figura ao lado, ABCD pertence a uma circunferência de centro O. Atenção, diz o ponto ABCD pertence a uma circunferência em que o centro, na verdade, é o ponto O. E EO é o ponto médio do segmento OD. Atenção, se OD mede nesse cálcio 5 centímetros, nós queremos aqui o valor de raio. Nós queremos aqui, então, o valor de raio. Qual será o valor de raio? O raio seria um ponto aqui no meio, até aqui, então, na ponta. É que nós podemos ter, então, o raio, exatamente aqui. Ou também poderia passar aqui do meio, também para cada uma dessas bordas aqui, uma dessas extremidades, daqui para aqui também nós teremos, então, o raio. Essa é a nossa primeira análise. A segunda análise dela é com uma formação muito importante. Veja aí, diz assim, é que a distância, na verdade, A até D, ou seja, essa distância daqui até aqui mede quanto? Nós temos aqui, essa aqui também mede 5, atenção, 5 centímetros. Agora, qual outra informação? Temos um ângulo aqui, o ângulo é de 60 graus, caso não esteja visível ele aí, tá? 60 graus. E, por outro lado, diz assim, e EO, atenção, EO é o ponto médio do segmento OD. E aqui ficou muito estranho mesmo, porque o ponto EO seria daqui até aqui. Atenção, daqui até aqui que seria o ponto O. Como é que esse ponto é o ponto mais médio? Essa distância aqui é o ponto médio da distância nesse caso daqui para aqui. Ou talvez, o que eles querem dizer, que este ponto e este ponto separam aqui, tipo, tem a mesma distância, né? Mais ou menos. Creio que seja isso aí. Mas, para a resolução deste problema, o que era mesmo necessário, era de você notar que este ponto aqui, temos então o ângulo, o ângulo aí está reto. Ou seja, desta parte, quando eu deixar a grimpar de preto mesmo, veja aí, é o amarelo, né? De amarelo aí, só para poder também visualizar melhor. Veja só, temos aqui então um triângulo aqui. Temos então um triângulo. E na minha vista, quando eu puxo aqui então o olho e quando analiso, vejo que este triângulo é um triângulo retângulo. Veja aí, eu posso transmitir este triângulo para aqui. Ou seja, translatar, né? Translatar não, redesenhar, não sei como se diz, tá? Vamos redesenhar exatamente por aqui. Veja aqui este triângulo amarelo que eu levei dali, né? Onde estava pequeno, para aí. Muita atenção. Então, neste ponto, nós podemos sim dizer que tem esta parte aqui, o ângulo reto, tá? Ângulo de 90 graus. Agora, aqui seria o ângulo de 60 graus. E em que este lado, este lado, mede então 5 centímetros. Então, a nossa missão, na verdade, é descobrir então quando é que mede esta parte aqui. Caso você tenha esta parte aqui, já terá aqui automaticamente. E multiplica por 2. Você encontra esta distância total que corresponde então a raio. É isso que você tem que fazer aí. Agora, qual destas razões trigonométricas nós devemos usar neste ponto? Veja só. Nós temos seno, cosseno, tangente. Qual dela é apropriada? Em muitas aulas, eu ensino que temos então o so, tá? Soca, toa. Soca, toa. Agora, o soca, toa, quer dizer, quer dizer que seu seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Hipotenusa é o lado oposto. Atenção. É o lado oposto ao ângulo. É este lado que eu estou a apontar aqui, que é a nossa hipotenusa. Agora, o lado que nós queremos é essa medida aqui em tal x, em que o raio, na verdade, seria igual a duas vezes em tal x, tá? Veja só. Qual é uma destas razões em que leva a cateto oposto de hipotenusa? É o seno. É o seno, sim. Veja só. Teremos aqui então o seno de 60 graus será igual a x, tá? É o lado oposto, cateto oposto sobre hipotenusa, que será nesse caso 5 centímetros. É, podemos passar 5 para lá, vai multiplicando, tá? Ficamos então nesse caso que o x será igual a 5 vezes o seno em tal de 60 graus. Ou seja, o x será igual 5 vezes o seno de 60 graus, é igual a raiz de 3 sobre 2. Será que não sabe? Ángulos notáveis. Veja aí, você pode construir aqui então passo a passo, aí temos aqui então 1, 2, 3. Aqui ficamos com 3, 2, 1. Então, coloca a raiz quadrada, raiz quadrada, raiz quadrada, raiz quadrada, raiz, raiz. Divide tudo então por 2. Então, por 2, por 2, por 2, aqui por 2, aqui por 2, aqui por 2. Agora, esta linha aqui é linha de 30. Veja aí. Aqui teremos 30, ângulos notáveis, 30, 45 e 60 graus. Aqui teremos aqui então o seno, aí então o cosseno. Ou seja, o seno de 60 graus corresponde a esta parte aqui. Seno, 60 graus é esta aqui. Logo, raiz 3 sobre 2. Então, este é o nosso x. O nosso objetivo, na verdade, é de nós encontrarmos o quê? O raio. Eu já limpei aqui o que seria o raio. O raio seria o tobro desta distância daqui para aqui. Neste caso, então, o nosso raio será igual a duas vezes, tá? Duas vezes raiz de... Duas vezes... Duas vezes o quê? O x, não é? O x é toda esta parte aqui. Que seria, então, 5 vezes raiz de 3 sobre 2. Então, cortamos este com este. Ficamos aqui, então, o nosso raio é igual a 5 vezes raiz de 3. Assim, você encontra a alternativa, alternativa D. É mais ou menos como você poderia ter feito aí, tá? É isso que você tem que fazer. Agora, vamos, vamos, vamos. Não podemos parar por aqui. Vamos continuar. Vamos para a questão do número 2. Uma resolução passo a passo. Atenção aí. Veja só. Número 2, diz assim, usando a notação científica, deste número aqui, pode ser escrito na forma... Atenção. Notação científica, na verdade, é uma das formas de escrever um número muito grande ou muito pequeno de forma simplificada. Uma das características de notação científica é que tem o A, tá? O A vezes 10 elevado a N. Atenção, este A e B não podem ser qualquer que seja o número aí. Apesar que nesta questão facilitaram, não tem mistério, mas o A, o A é o número, tá? O número que está entre 1, mas incluindo 1 e chega até aqui, então, no 10. Mas 10 não pode incluir. Ou seja, a parte aqui, então, de 1, o N, não é? O N pertence, nesse caso, em um conjunto, né? Que é o 1, por exemplo, 1, é 1,1, pode ser, não é? É até 9,999, mas não pode chegar, então, no 10. Agora, o N, na verdade, este N pertence a alguns números inteiros também. 1 inteiro pode ser negativo, assim como positivo. Agora, escrever este número aqui na notação científica é escrever desta forma aqui. O 10, na verdade, o 10 sempre fica aí, tá? Agora, neste caso, nós podemos, aqui, então, analisar, veja só. Aqui temos o 0,005, não é? Então, todos os números têm a sua vírgula. Se você é um cara que acompanha os cursos do LEN, já deve saber isso aí. E esta questão foi boa, não é? Veja só. Aqui temos o A, vírgula, em que nesta vírgula nós podemos puxar, não é? Puxamos daqui, uma vez, duas vezes e três vezes. Quando nós caminhamos de esquerda para direita, e quer dizer que o expoente fica negativo. Então, deste modo, quando nós caminhamos de direita para esquerda, o expoente fica o quê? Positivo. Aqui fica negativo. Ou seja, ficamos com o quê? Caminhamos, chegamos até aqui. Atenção, ficamos, então, com 5, tá? 5 vezes 10, atenção, temos aqui, então, uma vez, duas vezes, três vezes. Como caminhamos três vezes, teremos, então, menos, menos 3. Terminou. Alternativa correta, alternativa A. Vamos para o número 3, número 3, rapidamente. Temos, então, o número este que nós temos aqui pode ser escrito da seguinte forma. Atenção. Veja só, veja só. Nós temos, então, este é o número 2, não é? Vamos para o número 3. Vamos, então, para o número 3. Número 3, diz assim, temos o 0,2 na menos 3, é a mesma coisa. Veja só, o 0,3, 3 não, 2, nós podemos escrever como sendo o quê? 1 sobre 5, 1 sobre 5, elevado, então, a menos 3. Por que 1 sobre 5? Veja só, o 0,2 é transformação, não é? De um número fracionário, um número nesse que é o decimal, um número fracionário. Você pode colocar esse 2, tá? Esse 2 aqui, coloca 2 e divide. Veja só, depois da vírgula, quantas casas nós temos? Temos uma casa, logo coloca 1. Se for uma casa, coloca apenas um 0. Este 1 sempre aparece, tá? 1 sempre aparece. Enquanto que o 0 será o número de casas. O número de casas que nós encontramos. Ou seja, o número de casas em que o número tem. Imagina outro exemplo, que se fosse que este número aqui que foi dado, era para escrever em forma de fração, não é? Forma de fração. Como que nós poderíamos ter? Teríamos aqui, então, coloca, você pode olhar todo o número, a parte inteira. Esta parte aqui. Que é 0,05, tá? A mesma coisa, 0,05 é a mesma coisa 5, tá? 5 dividido, coloca 1 e depois, então quantos números temos? 1, 2, 3. São 3 números depois da vírgula. Temos aqui, então, 1, 2, 3. 3, 0 aí. Agora, simplifica. É isto aqui. É isso aqui. Então, aí, deixa aí, tá? Agora, no nosso exemplo, nós podemos simplificar. Veja só. Aqui eu posso dividir por 2. Aqui também posso dividir por 2. Ficaremos quanto? 2 que divide por 2 é igual a 1. Teremos, então, 1 dividido o 10 que divide por 2. Ficamos, então, com 5. Ou seja, o zércola 2, aqui, apenas aqui, é igual a 1 sobre 5. Tudo isto aqui, todos estes números, estão elevados a quanto? A menos 3. Atenção. Tem uma outra propriedade importante aí. Veja só. Caso você tenha aí o a, por exemplo, elevado a menos n, é a mesma coisa eu colocar 1 sobre o a, tá? Ou seja, 1 sobre a elevado a n, está a n. Em outras palavras, nós podemos dizer que essa propriedade é inversão de base. Atenção aí. Propriedade de potenciação. Da mesma forma, quando nós temos 1 sobre o a, por exemplo, né? 1 sobre a, em que aqui é n, e quando você, então, inverte essa base, trocamos expoente, essa ideia, tá? Trocamos o sinal do expoente, não trocamos expoente. Agora, nesse caso, invertendo aqui entre essa base, ficaremos com a sobre 1. E, automaticamente, expoente fica aqui negativa. Da mesma forma que nós iremos fazer aqui. Veja só. Aqui será igual. E eu quero inverter aqui a base. Ficamos aqui, então, com 5. E, automaticamente, expoente fica o quê? Positiva. Aí, então, 3. Atenção. O 5 que eu coloquei aqui é a mesma com o 5 sobre 1, tá? Não é para dizer que aquele 1 que está aqui eu omiti. Não omiti aí. Então, o 5 que divide por 1 é igual a 5. Automaticamente, se fica, então, 5 na 3, em que este resultado, na verdade, é 5, vezes 5, vezes 5, que será igual a 125, tá? 125. Alternativa correta? Alternativa A. Podemos passar? Vamos a isso. De forma rápida e detalhada, podemos passar aí. Dizem assim. Número 4. Se 3 sobrecede de um carro de um certo valor, são 165 meticais. Atenção. E quanto corresponde ao 4 sobre 5 do mesmo valor? Ou seja, nós temos aqui um tom valor. Qual o valor? Se a pergunta for, qual é o valor? De um certo valor. Não conhecemos valor. Logo, este valor é igual, então, a um x qualquer. Agora, quando fala-se 3 sobre 7 de um certo valor, tá? Agora, a palavra 1 é uma multiplicação. Se fosse de, da, da, de, por aí vai. Nós supostumos por multiplicação. Expliquei isso em outros vídeos aqui no canal, que vê o título aqui, interpretação de, nesse caso, de problema. Não tem problema, né? Não tem problema. Veja só. 3 sobre 4 deste valor, nós podemos colocar assim. 3 sobre 4 de um certo valor, em que hora que é desconhecido, disse que é igual a quanto? A 165, tá? Que é este aqui. Agora, nós queremos aqui, então, quanto é que corresponde 4 sobre 5, 4 sobre 5, desse mesmo valor? Quanto é que corresponde isso aqui, tá? A pergunta aqui, ou a dúvida é que nós encontramos primeiramente aqui em tal x. Depois do x ser encontrado, basta apenas substituir o problema que ficará resolvido. Veja só, veja só. Aqui nós podemos levar, ou multiplicação, né? Veja só. Aqui é x, 3 sobre 7, vezes x. O x é a mesma coisa, dividirmos a quinta por 1. Multiplicação de duas frações. Multiplicamos o numerador e o numerador entre si, tá? Ficaremos aqui, então, com 3x sobre a quinta ao 7, sendo igual a 165. Agora, temos aí, então, o 7 está dividido. Quando o 7 está dividido, nós podemos mandar aqui para outro membro. Ele é que passa a fazer o quê? Multiplicar. Logo, ficamos com 3x, será igual a 165 vezes o 7. Logo, o nosso x será igual a 165 vezes o 7, sobre, nesse caso aqui, então, o x. Agora, sobre o x, sobre o 3, tá? Levamos este 3 para aqui dividindo. Atenção. Aqui está multiplicar, passa lá dividindo. Veja. Aqui está dividindo o 7, passa para lá multiplicando. Operação inversa, né? Entre operação inversa. Se fosse que estava a somar, passa para lá fazendo o quê? Subtraindo. Se fosse que estava a subtrair, passa para lá fazendo o quê? Somando. Regras básicas, não é? Regras básicas. Logo, aqui esse 3 passa para lá, para não isolarmos o x. Passar o quê? Dividindo. Espero que vocês estejam a compreender aí. Então, deixe like e comente aí. Veja aí. Veja só. Aqui ficamos com 4 sobre 5 vezes. Eu nem preciso operar esta parte aqui. Por quê? Por quê? Até posso trazer aqui a vermelha. Vamos a isso. Vamos aqui. Vamos aqui. Veja aqui. Veja aqui. E a vermelha aqui, eu posso colocar o seguinte. Este é o x. Este aqui é o nosso x. Em x temos alguma multiplicação. Não te preocupe aí. Então, nós queremos 4 sobre 5 de x. Atenção. Como disse, do, da, de, do. É o quê? Uma multiplicação, tá? Agora, 4 sobre 5 do mesmo valor. Queremos aqui, então, com 4 sobre 5 do mesmo valor. O valor qual é? Este que nós temos aqui. Então, vamos colocar aqui, então, 165 vezes 7 sobre, então, 3. Agora, é aqui uma multiplicação. Aqui, multiplicação. Como uma multiplicação, até que isso não está bonito. Quero deixar coisas bonitas. Aqui ficamos com o quê? Com 4, tá? 4 sobre 5, 1, vezes, tá? De i. Aqui ficamos com 165 vezes 7 sobre, então, 3. Exatamente assim. Agora, eu posso simplificar. É este 5 com este aqui, visto que este é o número de divisão por 5. Por quê? Porque, imagina só, imagina só, imagina só. Aqui seria a mesma coisa multiplicarmos em cima e embaixo, tá? Em cima e embaixo. Visto com multiplicação de duas frações. Ficamos aí, então, com 4 vezes, 165 vezes 7 sobre o 5 vezes 3. Agora, é este com este eu posso simplificar, mas, ao simplificar, teremos que usar uma estratégia. Imagina só. O 165 dividido aqui em cima por 5, basta multiplicar em cima por 2 e embaixo por 2. Ficamos com quanto? Aqui teremos 10. Enquanto que este número vezes 2, ficamos com 2 vezes 5 dá 0. O 2 vezes 6 é igual a 12, temos 2, dá 0, mas vai 1. Então, aqui ficamos com 3, tá? 3. Por quê? O 2 vezes 6 é igual a 12, mais 1 que foi, dá 3. Este vezes este é igual a 2, mais 1, ficamos, então, com 3. É isso. Veja só, veja como. E 165 vezes 2, ou seja, começamos este com este. O 2 vezes, o 5 vezes 2 é igual, então, a 0, vai 1. Agora, o 2 vezes o 6 é igual a 12, 12 mais 1 fica 13. Teremos, então, o 3, vai 1. E 2 vezes 1, tá? 1 é igual a 2, mais 1, ficamos com 3. Exatamente assim. Agora, como temos aqui, então, 0 com 0, simplificamos, né? Ficamos, então, com 33. Ou seja, quando você corta este com este, atenção, atenção, atenção. Quando você simplifica esta parte aqui, ficamos, então, com 33. Consequentemente, teremos o seguinte. Ficamos, aqui, então, com 4 vezes 33, vezes 7, sobre, então, 3. Mas o 33 é a mesma coisa 3 vezes 11, tá? Então, nós podemos simplificar aqui e aqui, ficamos apenas só... Fica, quanto que fica? Fica 11. Logo, ficamos com 4 vezes 7, vezes 11. Este aqui será igual a quanto? Vê só, 77 vezes 11, ficamos com 77, não é 77. 7 vezes 11 é igual a 77, vezes 4. Então, 4 vezes 7, ficamos com 28, teremos 8, vai 2. Então, 4 vezes igual a 28, finalmente, ficamos aqui, então, com 30. Ou seja, 308. Alternativa correta, alternativa B. Agora, vamos continuar. Temos, então, o número 5. Atenção. O número 5 é... Vamos colocar aqui. Cabe aqui. Agora, veja aqui. Temos raiz... Raiz de 75, somado, nesse caso, com raiz de 3. Então, condição para que nós possamos somar, então, radicais, quer dizer que a única condição para que nós possamos somar radicais, quando o índice são iguais e o que está aqui dentro, não é? O que está dentro da chamada quinta do radicando também deve ser a quinta iguais. Então, o índice são iguais, sim, o PDC, mas o que está aí dentro desses radicais não são iguais. Veja aqui. O 75, eu posso fatorar. 75, se já sabem, então, contar, é a mesma coisa 25 vezes 3. Tá? 25 vezes 3. Agora, ficaremos, então, com raiz de 25 vezes 3, aqui dentro, mais raiz de 3. Agora, caso você tenha, por exemplo, o argumento aqui, que está aqui dentro de A vezes B, de um radical, nós podemos separar em dois raízes, ou seja, raiz de A vezes raiz de B. Não tem problema aí. Então, esta parte aqui, eu terei que separar raiz de 25 vezes raiz de 3, somado com raiz de 3. Agora, veja só, raiz de 5 é igual a 5. Todo mundo sabe aí. Igual a 5 vezes raiz de 3 mais raiz de 3. Veja só, eu posso somar este com este, teremos 6 vezes raiz de 3. Então, como esta parte aqui é igual a esta parte, nós somamos. Aqui, um simples soma, tá? É a mesma coisa termos aí, por exemplo, 5x vezes, 5x mais, mais x. Corresponde aqui, então, a 6 raiz de 3. Alternativa correta? Alternativa A. Vamos, 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 vamos rapidamente. E já deixou o like? Será que já deixou o like? Comenta, comenta o seu acerto aí. Vamos a isso. Temos a questão do número 6, tá? Já estamos entrando na questão do número 6. Muita atenção. Muita atenção mesmo. Veja só, em número 6, este tipo de problema, eu já resolvi aqui N vezes. N vezes. Como assim, Julio? Veja só, quando você tem este tipo de caso, a ideia mesmo é de seguir de baixo para cima. De baixo, entra para cima. Acho que em 2018, 19, não é? 18, 19, tem um problema semelhante a este aqui. Em muitos anos, 2020, não sei por aí, sempre tem este problema. Se você assistiu as aulas anteriores, já teve que ter acertado aqui. Ok, a ideia é somar daqui para lá. Atenção. Devemos saber somar frações, né? É isso aí. Agora, veja só, aqui temos uma adição dessas duas partes. Temos a primeira parte e a segunda parte. A ideia é fazer a primeira parte e depois fazer a segunda parte e somarmos. Veja aqui, veja aqui, veja aqui. A primeira parte eu tenho que fazer aqui. Aqui, cabe aqui. Temos sim. Nós temos, então, 17 sobre o 3 mais 1 sobre, atenção, 1 menos 1 sobre 5. Agora, a ideia, na verdade, é começar exatamente aqui. Comece aqui. Comece exatamente aqui. Seguindo para cima. Veja só, esta fração que eu marquei, Caso você queira somar, faça assim. O 5 multiplica por este e depois faça o que está menos o 1, que está aqui. Ou seja, uma volta aqui. Ficamos com 5 menos 5 vezes 1, igual a 5 menos 1, fica 4, ou seja, 4 sobre 5. Esta parte aqui, a vermelha. Vamos a isso. Vamos, 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 vamos retificar agora a fração. Agora, esta fração, na verdade, ela fica apenas 17 sobre o 3 mais 1 sobre 4 sobre 5. Atenção. Esta parte, como temos 1 sobre, a fração principal é esta aqui. 1 sobre 4 sobre 5, nós podemos inverter. Vamos operar aqui. Aqui, somente aqui. Operando aqui, basta inverter esta fração, logo o assunto fica resolvido. Veja só, veja só. Aqui temos dividendo 2 frações. Mantemos 1, que é a primeira fração, e multiplicamos pelo inverso do denominador. O inverso de um número é inverter. O que está no numerador, que é 5, fica em cima. O que está aqui no denominador, que é 5, fica em cima. O que está no numerador, fica em baixo. Ficamos aqui, está com 5 sobre 4. Agora, esta parte aqui resulta em 5 sobre 4. Até vou ter que apagar aqui. Terei que colocar apenas 5 sobre 4. Eu já teria feito este passo lá em cima. Mas tem aqueles que reclamam aí, que não perceberam. Veja só, é isso aqui. Agora, o que falta, na verdade, é somarmos aqui. Veja só. O 4, a mesma volta. 4 vezes, aí então, o 3, e depois soma com 5. 4 vezes 3 é igual a 12, mais 5 é igual a 17. E mantemos o denominador desta fração. Logo, ficamos com 17. 17 sobre, tá? 17 sobre aqui, então, 17 sobre 4 também. Porque 4 vezes 3 é igual a 12. 12 mais 5 é igual a 17. Exatamente assim. Agora, esta aqui, a fração principal é esta aqui. Esta aqui, 17, não é? Então, divisando as frações, mantemos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda fração, que é esta aqui. O inverso, já sabe aí, é basta verter que é 4 sobre, neste caso, 17. E 17 com 17 sai, consequentemente, aquela fração fica 4. Ou seja, a primeira parte aqui, nós encontramos a 4. Vamos repetir esta ideia aqui rapidamente. Não há mais demora aí. Veja só, a ideia mesma é, leva este, soma com, multiplica este 1 e depois soma com este 1 que nós temos aqui. Ficamos com 5 vezes 1 é igual a 5, mais 1 fica 6. Ou seja, veja aqui, esta parte aqui, ficamos com o quê? Vamos lá, vamos lá colocar o 13. Teremos aqui no tal 13, sobre, aqui no tal 3, menos 1 sobre. Aqui ficamos com 5, 5 vezes 1, 5. 5 mais 1, ficamos com 6, tá? 6 sobre 5, tá? Mantemos aqui no teu denominador. Agora, 1 sobre esta parte aqui, você vai inverter aqui. 1, porque esta é a fração principal, não é? Mantemos e colocamos aqui 1 sobre 6. Eu vou alentar aqui a 5 sobre 6. Agora, esta parte aqui, na verdade, vamos substituir por isto aqui. Não precisa fazer muito esforço ali, tá? Vamos a isso. Substituímos ali. Teremos aí, então, que é toda a parte aqui. Toda esta parte aqui. Nós ficamos com 5 sobre, sobre 6. Agora, nesse caso, nós podemos, sim, levar esse 6, multiplicar por este e fazer uma subtração. A ideia é a mesma. Ficamos, então, com 13 sobre. O 6 vezes 3 é igual a 18. 18 menos 5, ficamos, nesse caso, a 13, tá? 13 sobre 6. E mantemos esta parte aqui. Esta aqui resulta, aqui embaixo, só, atenção. Esta parte aqui. Agora, temos o 13. A ideia é a mesma. Mantemos o 13 e multiplicamos por o inverso desta fração, que é o 6 sobre 13. Este com este sai, ficamos, então, com 6. Então, esta parte aqui é igual a 6. Ou seja, resultará que, então, em 4, tá? 4 mais 6 é igual a 10. É isso que eu gostei de fazer aí. Alternativa correta? Alternativa B. Vamos a isso. Vamos a isso. E, atenção, esta resolução aqui é quase indireita. Este exame não foi resolvido previamente. Por isso que toda análise estaremos a demonstrar aqui ao vivo. E caso aconteça, eu reporte aí, está automaticamente aí nos comentários, tá? Espero que não aconteça isso aí. Veja só. E também conta mil quantos de assuntos que você conseguiu fazer até então. Veja aqui. Temos que o x, tá? O x, neste caso, na 4, y, menos duas vezes o x, neste caso, y, aqui na 3, aqui na 2, mais o x, 2, y, neste caso, aí, então, na 3. Dividido esta parte aqui, por o x na 4, está a pena, estou a copiar ali, tá? Estou a copiar ali. Menos o x ao quadrado, y, neste caso, a 3. Atenção. Aqui nós queremos simplificar esta expressão. Encontramos uma das alternativas. Então, ao simplificar esta expressão, ficamos o seguinte. A ideia, na verdade, primeiramente, é de você isolar ou evidenciar o termo aqui, então. Um dos termos aqui. Veja só. Aqui temos x, temos x. Temos x, temos x. Temos x, temos x. Ou seja, todos os termos que nós temos aqui no teste de trinômio, tem x e y, tá? x aqui também é x. x, x. Aqui também é y, 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 y. Ou seja, dá para se evidenciar um dos y e x aqui. Veja. Mas a ideia é evidenciar o termo de menor grau. Neste caso, o que seria, então, o y? Se for no caso de y, seria y simplesmente, tá? Aqui é de menor grau. Viste o grau que tem 1. Então, se for no caso de x, o termo de menor grau, então, é este aqui, não é? O x ao quadrado. Só isso aí. Veja só. Eu colocando aqui, então, y vezes o x ao quadrado em evidência, ficamos com o quê? Porque, quando evidencio aqui o x ao quadrado, ficamos com esta parte aqui, que não teremos nenhum y, visto que y já tiramos para fora, tá? Mas o x, como é x na quarta, é a mesma coisa x na 2, vezes x na 2. Então, colocamos 1 do x elevado a 2 em evidência. Ficaremos apenas só com x entra na 2. Agora, esta parte aqui também, a ideia é a mesma. O x na 3 é a mesma coisa, o x vezes o x na 2. Quando eu coloco o x aqui em evidência, ficamos aqui simplesmente, então, aí o x. Ou seja, teremos aqui, então, menos 2x. Agora, o y, colocamos 1 dos y aqui em evidência. Viste que é a mesma coisa, não é? Ali é a mesma coisa. É a mesma coisa y, não é? y ao quadrado, é a mesma coisa y vezes y. Logo, colocamos aqui 1 dos y em evidência, ficamos apenas só com y, esta parte aqui. Teremos ali apenas só y. Agora, a ideia é a mesma. O x já foi para lá, 1 dos y aqui já foi para lá, ficamos apenas só com y, não é? y entra ao quadrado. Agora, aqui embaixo também a estratégia é a mesma. Veja só, aqui temos o y, que é do menor grau, e aqui temos o x, que é do menor grau, que é o x ao quadrado, não é? Vamos colocar aqui, então, x ao quadrado vezes y ao quadrado, tá? Veja só, veja aqui. Quando nós colocamos esta parte aqui, ao quadrado, y ao quadrado, não, coloca sempre aqui o menor grau, não é? y só, que é este y que nós temos aqui. Então, aqui ficamos apenas só com x ao quadrado. Aqui, o y já mandamos fora. Agora, esta parte aqui, nós ficamos com o quê? com y menos, ainda está, y ao quadrado. Agora, dá sim, dá para simplificar este com este. Então, vamos aí, vamos a isso. Aqui ficamos com, veja só. Aqui ficamos com o x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. E aqui embaixo ficamos com x ao quadrado menos y ao quadrado. Olha aqui, este que nós temos aqui, caso você tenha experiência aí, nos lembra de produtos notáveis. Veja só, a mais b, mas neste caso é menos aqui, menos b será igual ao primeiro termo ao quadrado menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, a vezes b, e depois o segundo termo ao quadrado, mais aqui. Agora, se aqui é mais, aqui fica mais, aqui também fica mais. Deixa eu colocar aqui, então, com outra cor, só para você poder visualizar aí. Atenção, veja aqui, veja aqui, se aqui é mais, ou se aqui é mais, aqui fica mais, aqui fica mais também. Se aqui é menos, apenas trocamos de sinal esta parte aqui, e aqui mantém-se o sinal. Então, a característica que nos mostra esta expressão que nós temos aqui é esta aqui, mas quando aqui, ele aqui é menos, fica menos, aqui está menos, aqui mais. Logo, nós podemos, sim, fazer o seguinte, veja aqui, na verdade, este aqui é o nosso primeiro termo, este aqui, que será o x, o segundo termo é y. Simplesmente ficamos aqui, então, com x menos y ao quadrado, que seria a mesma coisa levarmos esta expressão, multiplicamos por 2 vezes, tá? Vezes o x menos y, então, exatamente assim. Este aqui é equivalente a este que nós temos aqui. Então, esta parte de baixo, na verdade, é também produtos notáveis, é do tipo o quê? x menos y, multiplicado, então, por x mais y. Chama-se aqui, então, produto da soma pela diferença, ou produto da diferença pela soma, por aí vai. Então, isto aqui resulta aqui, o primeiro termo ao quadrado, menos o segundo termo também que é o quadrado. Ou seja, este termo é o quadrado, menos este termo é o quadrado. Então, na verdade, este que eu acabei de colocar é na sua forma fatorada, né? Que será a mesma coisa o x ao quadrado, já está aqui a equivalência, não é? Ou seja, daqui, nós podemos passar para aqui, da mesma forma, daqui, esta expressão que eu tenho aqui, então, em forma de fatores, nós podemos se passar para aqui embaixo, tá? Veja só, eu quero transformar este em fatores, para simplificar algumas coisas aí. Veja só, aqui ficamos com x menos y, multiplicado com x mais y. Ainda dá para cortar este com este, ficaremos, então, com x menos y, sobre o x mais y. A alternativa correta, que é x menos y, é a alternativa A. E, em si, você acertou x menos y, sobre o x mais y. Atenção, vamos ir para a questão do número 7. Muita, muita atenção aí. Essa aí, então, é a ideia. Conta-me, conta-me quando acerta até agora você conseguiu fazer. Então, vamos continuar passo a passo aí. E controla aí, controla, leva a caneta, se você está se preparando neste momento, caneta e papel. Faça você primeiro onde eu fazer, não é? Onde eu fazer, e você confira quais resoluções. Vamos a isso, podemos continuar? Vamos a isso. E vamos para a questão de número 8, não é? Vamos para a questão de número 8. O número 8 é o seguinte, é um problema, não, é um problema assim, mais simples. Veja só, veja aqui. Questão bônus. Temos assim, se a cada 100 atleta, encontramos 45 mulheres, não é? Cada 100 atleta, 45 são mulheres. Então, vamos colocar aqui, 100 atletas e 45 são o quê? São mulheres. Então, nós queremos a razão entre mulheres e homens, tá? Ou seja, a razão entre mulheres e homens. A razão é uma divisão. Razão, que é uma divisão. Nós queremos uma divisão entre o número de mulheres e homens. Atenção, então, se a cada 100 nós encontramos 45 atletas, isso implica quantos homens temos? Mulheres são esses aqui, são 45. Então, se a cada 100 encontramos 45, isso implica que o número de homens, homens, será igual a 100 menos 45. Em que resulta, então, em 55, não é? 55 são o quê? São homens. Homens. Agora, nós como queremos a razão que é a divisão entre o número de mulheres e homens, faremos o seguinte. Veja só, que ficamos com 45, que são mulheres, dividido por 55. Atenção, 45 eu posso fatorar. 45 é a mesma coisa 9 vezes 5, não é? O 55 é a mesma coisa 11 vezes 5. Como é que eu sei disso aqui? Resolvendo questões, não é? Resolver as questões, você verá que isso aqui vai saber naturalmente. Veja só, este com isso eu posso simplificar. Simplificando, como é que nós ficaríamos aí? Ficaríamos da seguinte forma. Ficaríamos, então, com o 9 sobre 11. 9 sobre 11. Alternativa correta? Alternativa A, que é o 9 sobre 11. Veja só, veja aqui o número 9. Veja só o número 9. O número 9, que nós teremos aqui, temos o seguinte. Veja aqui. Temos assim. A redução de uma fotografia retangular tem 5 centímetros de comprimento. A original da mesma fotografia tem 20 centímetros de comprimento e 500 centímetros de área. Qual é a área da fotografia reduzida? Atenção, veja aqui. Vamos, de original nós temos todos os dados. Nós podemos primeiro colocar aqui, então, a original. Fotografia original. Então, na fotografia original, ele disse que está em forma de um quadrado. É em forma de um quadrado. Uma fotografia aqui. Em que a sua área, ele aqui, então, é de 500 centímetros ao quadrado. Mas, temos que o seu comprimento, que serve a distância entre aqui e aqui. Aqui temos quando aqui? Ficamos com 20 centímetros. Muito bem. Então, quando é que mete, por exemplo, a sua largura? Quando é que é a sua largura aqui? Aqui nós podemos colocar, então, um x. Ou seja, para nós encontrarmos a área de quadrado, que seja aqui, então, o retângulo, que este está aqui. Basta multiplicar a sua largura, ou seja, a área de um triângulo, igual a largura vezes comprimento. Então, quando aqui é a largura, a largura aqui é 20, eu comprimento, nesse caso, ou seja, a largura aqui é x, eu comprimento em 20, e a área aqui é de 500. Ou seja, vamos posturar, então, nos lugares, só para encontrarmos aqui, então, x. Veja só. Aqui ficamos com 500, 100 igual, a largura aqui é 20 centímetros, vezes comprimento, eu chamaria aqui ainda de x. Veja aqui. Eu posso levar este 20, vai para lá, dividindo, visto que está multiplicado aqui. Ficamos com x, será igual a 500, dividido, nesse caso, por 20. Agora, cortamos este com este, ficamos, então, com 50, que é dividido por 2. 50 dividido por 2 é igual a 25. 25 é o quê? Centímetro, que é este lado aqui. 25, aí, então, centímetro. Mas, a nossa pergunta, na verdade, não é 25 centímetro. Atenção aí. Por quê? Porque o que nós queremos aqui, então, é a foto reduzida. Veja aí, veja só. Nós temos aqui, então, a foto reduzida, apesar que pelo tamanho aqui não aparenta, não é? Mas, suponhamos que esta seja uma foto, então, reduzida. Em que o seu comprimento já é 5 centímetros. Então, qual é aquela largura? Atenção. Acredito que nesta questão, haja aqui uma relação de proporcionalidade. Ou seja, veja só, veja só. Quando eu reduzo, então, a largura, o que acontece com o comprimento? O comprimento pode se manter. Ou seja, quando eu reduzir, nesse caso, o comprimento, a largura pode manter ou também posso reduzir. Viste como eu fotografei, nesse caso, reduzida. Não faria sentido reduzir apenas o comprimento, o comprimento e não reduzir, nesse caso, a sua largura, não é? Então, como é que nós podemos fazer isso? Veja só. Imagina só. Então, o 5 centímetros corresponde a um lado reduzido, ou seja, os 5 centímetros originais, não é? Corresponde a 5 centímetros, 5 centímetros, 20 centímetros de comprimento da fotografia original, corresponde a 5 centímetros de comprimento da fotografia reduzida. Esta aqui é reduzida, tá? Reduzida. Esta aqui está aí, original. Agora, se 20 corresponde a este, então, os 25 que eu valoro, nesse caso, de largura, tá? 25 de largura, corresponde a quanto? Este é o nosso x, que é este que nós criamos aqui. Porque basta encontrar este aqui, a área fica simples. A área seria igual a 5 vezes o x desconhecido ali. Agora, veja só. Veja só. 20 centímetros de comprimento e largura. Uau! Ou seja, largura é maior que comprimento. Interessante. Mas, quando você multiplica 20 vezes 25, isto aqui dá certo, não é? Veja só. Aqui ficamos com 50, 0, 50, 5. É verdade. Este aqui está correto. Agora, vamos continuar aqui. Nós podemos multiplicar aqui em tal cruzado. Ficamos com o x vezes 20, igual a 25 vezes 5. Passamos este 20 para lá, ficamos com x, igual a 25 vezes 5, sobre aqui, então, 20. Então, 25 vezes 5, sobre aqui, então, 20. O 20 é a mesma coisa, 4 vezes 5. Nós podemos simplificar este com este. Teremos, então, 25, sobre aqui, então, o 4, em que é... Vamos lá simplificar. Dividimos aqui em tal, por 2, aqui em tal, por 2. Aqui ficamos com 2, aqui ficamos com 12,5. Dividimos aqui em tal, por 2, aqui em tal, por 2. Ficaremos aqui em tal, com 6,25. Ou seja, o nosso x aqui, então, é de 6,25. Então, vamos lá aí. A área que nós queremos da fotografia reduzida será igual a 6,25 vezes 5. Veja só. A área será igual a 5. Veja aqui. Veja aqui. Veja aqui. Veja aqui e veja aqui. E, nesse caso, 6,25 vezes 5. Atenção, atenção, atenção. Eu posso multiplicar... Vamos multiplicar aonde? Aqui. Essas aulas de multiplicação, essas coisinhas aqui, nós temos nos cursos online, tá? Temos lá. Mas vamos lá. Eu posso multiplicar o 5 vezes 5. É igual a quanto? Fica 25. Teremos aqui em tal, 5 vai 2. O 5 vezes 2, tá? 5 vezes 2 é igual a 10. Mais 2 é igual a 12. Ficamos aqui em tal, com 2. Quinta vai 1. O 5 vezes 6 é igual a 30. 30 mais 1, ficamos com 31. Mas como temos um 2 e duas casas, teremos a quinta vírgula. Ou seja, resulta em 31,25. Alternativa correta. Alternativa B. Vamos a isso. Número 10. É correto afirmar aqui, essas operações, qual desses aqui não tem a verdadeira? Veja só. Esta parte aqui, diz assim. A união de um conjunto Z. União, nesse caso, com Z positivo. Aqui não tem o conjunto 0. Diz que este aqui é igual a Z negativo, né? Ou seja, o Z negativo, mas incluindo o 0. Ou não é? Não é. Por quê? Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui, só para poder analisar aí. Veja. Eu tenho aqui, por exemplo, uma reta. Nesta reta, aqui temos 0. E daqui para lá, temos os números inteiros, né? Inteiros positivos, se for no caso de inteiro. Até no mais infinito. Daqui para este lado, ficamos aqui também com inteiros negativos. Assim. Agora, o conjunto de números inteiros, geralmente, é todo esse conjunto aqui. Todo esse conjunto aqui, que será que nesse caso de inteiros. Incluindo os negativos, assim como os positivos. Até o zero aí. Agora, disse que este aqui é união com um conjunto que parte daqui para lá. Daqui para lá, por quê? É um conjunto inteiros positivo. Então, união com os inteiros positivos, incluindo o zero. Este aqui seria igual a que nesse caso é o inteiro. Visto que a união sempre é o conjunto maior. É união de um conjunto com seu subconjunto igual ao conjunto maior, não é? Este conjunto está dentro daqui. É o subconjunto deste conjunto dos inteiros, que são os inteiros positivos, incluindo o zero, tá? Então, aqui está falso. Aqui é falso. Vamos analisar aqui também. Dizem assim. O reis positivo união com zero, união mais com reis positivo, é igual a quanto? É igual, na verdade, a reis positivo, aqui incluindo o zero. Visto que a união ou reunião dos conjuntos iguais é igual ao próprio conjunto, não é? Agora, juntamos mais aqui, então, com esse zero, por isso que aparece mais aqui, então, é o zero. Alternativa correta? Alternativa A, então, B. Veja a aula de teoria de conjunto. É muito importante. É muito importante mesmo. Caso tenha dúvida, né? Tem que estudar lá. Veja aqui. Temos o número 11. Aqui temos o raiz da quarta de 256, C na 5, mais o C, raiz da quarta, 16C, menos 0,8, o C na menos 1, vezes, não é vezes, raiz na quarta de 81 vezes C, aí, então, na 9. Atenção, vamos lá simplificar aqui em outra parte. Já ensinei como você pode somar ainda os radicais. A condição para que somamos os radicais deve ser assim, em que o índice deve ser os mesmos, aqui temos 4, 4, 4, mas o radical também deve ser os mesmos, né? Então, o que está dentro aqui também deve ser o mesmo. Então, como indições iguais, vamos simplificar de modo que tenhamos o que está aqui dentro aqui a mesma coisa. Veja só. Logo aqui nas alternativas, é sugestivo, né? Temos aqui, então, raiz de C, ou seja, quando nós simplificamos aqui dentro, ficamos simplesmente aqui com C. Veja aqui. Vamos lá levar esta primeira parcela que nós temos aqui. Temos raiz, raiz, aqui, então, 4, e aqui dentro temos 256. 256 é a mesma coisa o 2 na 8, que é a mesma coisa o 2 na 2 elevado a 4. Vamos colocar aqui o 2 na 2, que é a mesma coisa 4 elevado a 4, não é? Multiplicado. Aqui o C é a mesma coisa o C na 4 vezes o C. Por quê? O C na 5 é a mesma coisa o C vezes C. Então, eu vou explicar de forma detalhada esta primeira parcela para seguir com o mesmo esta e esta, não é? Para não perdermos tempo aí. Então, o C na 5 é uma coisa o C vezes o C, aqui está na 4, aqui na 1. Para apropriar de potenciação, multiplicação de potência em que as bases são as mesmas, que é esta aqui e esta aqui, as bases são as mesmas. Mantemos as bases, que seriam o C, e somos os expoentes, que seriam 4 mais 1. Teremos, então, aí o 5. Ou seja, volta aqui ao normal. É por isso que eu coloquei assim. Agora, esta aqui será igual. Veja só. Eu posso cortar este com este. Quando nós cortamos, este pula, pula fora, não é? Ficamos, então, com 4. Agora, este com este também simplificamos. Ficaremos aqui, então, com C vezes raiz de C. Atenção. Este C simplificamos, pula, mas este 4 não tem como simplificar aí, visto que aqui não está elevado a quem está a 4. Logo, ele fica preso, fica preso aí. Então, esta é a ideia da primeira operação. Agora, a lógica para a segunda operação é a mesma. Veja aqui. O C, raiz, que temos 16C, não é? O 16 é a mesma coisa, o 2 ao quadrado, não é? O 2 na 4. Ficaremos aqui, então, com C, raiz de 2 na 4 vezes C. Cortamos este com este aqui, visto que é raiz na 4. Atenção aí, que é raiz na 4. Logo, ficamos, então, com C vezes 2, raiz de C. Aqui, então, 4. O C aqui ficou preso, visto que não tem como simplificar. A ideia é a mesma, a ideia é a mesma. 81 é a mesma coisa, 3 na 4, não é? Ficaremos, então, com esta parte aqui. Então, podemos levar tudo, só para podermos, então, exemplificar aqui. Veja aqui. Aqui ficamos com menos 0,8 raiz, 8 vezes C, sena menos 1, vezes o 4 raiz. 81, que está aqui, é a mesma coisa, o 3 na 4. 3, 3 na 4. Agora, o C elevado a 9, o C elevado a 9 é a mesma coisa, o C na 4, vezes o C na 4, vezes o quê? Ou, por outro lado, seria a mesma coisa, o C elevado a 2, elevado a 4, vezes o C. Exatamente assim. Potenciação, normalmente, você tem que saber essas coisas que eu estou a fazer aqui, né? Você não pode ter dúvida em relação a isso que eu estou a fazer aqui. Então, se você tem dúvida, você precisa de aulas fortes, tá? Aulas fortes, que essas aulas você encontra aqui no canal, ou nos cursos online. Bem, veja só, aqui ficamos com menos 0,8, vezes C na menos 1, agora é 4 índice, não é? Aqui dentro, aqui dentro ficamos com 3 na 4, vezes o C na 2, elevado a 5, então, a 4, vezes o C. Agora, nós podemos cortar este com este, pula fora, não é? Quando cortamos, o que acontece? Pula fora. Então, nós podemos, sim, cortar este com este, o 3 pula fora, ficamos, então, com menos 0,8, vezes 3, vezes, cortamos este com este. O C aqui fica preso, mas o C ao quadrado pula fora. Aqui fora, temos, então, o C na menos 1, atenção, raiz de C. Agora, o C na menos 1, o C na menos 1, é a mesma coisa, 1 sobre C. Então, teremos, então, o menos 0,3, vezes 3, nós podemos multiplicar esta parte aqui. Quando você multiplica este com este, teríamos o quê? Faça assim, faça 8 vezes 3, igual a 24, reduz aqui, então, uma casa. Vamos aqui, então, com 2,4, mas aqui está negativo, vezes 1 sobre C, vezes o C na 4. Ah, quem não entendeu aqui, não é possível. Veja só, eu posso fazer o seguinte. O 0,8 é a mesma coisa, o 8 vezes 10 na menos 1, é vezes o 3. Multiplica este com este, igual a 24, vezes 10 na menos 1. Como aqui é menos 1, andamos, que será a mesma coisa, andar uma casa para a esquerda, tá? Para a esquerda, ficamos, então, com 2,4. Esse que eu coloquei aqui, o C raiz de C. Agora, vamos a isso. Já temos esta parte pronta, já temos esta parte pronta, já temos esta parte pronta. Vamos substituir. Veja aqui, veja aqui, veja aqui. Veja só aqui. Substituindo, teremos assim. O 4, tá? 4 vezes C, raiz de 4. Aqui, o C, é esta parte aqui, ficamos com mais aqui. Veja aqui. Aqui, ficamos com este aqui, tudo isso aqui, ficamos com C2, tá? O C2 é raiz de C. Vamos colocar aqui, então, isso deve ficar bonito isso aqui. Vamos a isso. Ficamos, então, com 4C, raiz de 4, aqui, então, C. Mas, aqui, ficamos com 2 na 4, não, 2C vezes raiz de C. E, aqui, ficamos com menos 2,4, aqui, é vezes, vezes C, vezes raiz de C, aqui, está na 4, aqui, está na 4, aí. Agora, esta parte, esta parte, esta parte, nós podemos manter. Ou esta parte que aparece com C, aqui também, aqui, nós podemos colocar evidência. Teremos, aqui, então, o C, raiz de C, aqui, está na 4. E, depois, fizemos a subtração aqui, o 4, mais 2, menos 2,4. Veja aqui. Este com este aqui, dá aqui menos 0,4, não é? É, é, o Z, menos 0,4, atenção. Vamos fazer aqui, então, a passo a passo. Veja aqui. É, eu coloquei evidência, primeiramente, este termo aqui, né, para se confundir aí. Quando eu coloco evidência, aqui, ficamos apenas só com 4. Aqui, ficamos com, com 2, este que nós temos aqui. Aqui, ficamos com menos 2,4. Isso que acontece aqui. Porque, quando nós voltamos a distribuir, este fator que está aqui fora, volta ao normal, como estava aqui, como estava aqui. Agora, veja aqui. Tendo compreendido, nós podemos continuar. Veja aqui. Eu posso manter este, ficamos com C, raiz de C, aqui, está na 4, vezes, aqui, aqui. Esta operação daqui é igual a quanto? Menos 0,4. Enquanto 4 menos 0,4, ficamos com 3,6. Agora, como isto é em forma de fração, este aqui dá para transformar. Dá para transformar, então, em forma de fração. E ensinei logo na primeira questão. Veja aqui. O 36 é a mesma coisa, ou seja, 3,6 é a mesma coisa, 36 sobre 10. Então, dividimos aqui por 2, aqui por 2, visto que este e este são pares, não é? Teremos aqui, então, 18 sobre 5. Ou seja, esta parte aqui é igual a 18 sobre 5, vezes C, raiz, aqui na 4, aqui está sobre C. Então, 18 sobre 5 é a alternativa B. 18 sobre 5, tá? E 4, C. Atenção. Armadilha aqui. Aqui. Porque aparece mais aqui, então, C. Enquanto aqui não aparece, C. Teremos que prestar atenção aí, tá? 18 sobre 5, aqui. Tem uma pessoa que marcou aqui enquanto que foi, né? Acontece, acontece. Veja, nós podemos, sim, excluir esta parte aqui, vamos eliminar, paralisarmos a nossa figura. Paralisarmos a nossa figura, então, de número 12. Atenção. Atenção, atenção aí. Então. Veja aqui. Dizem-se, na figura ao lado, o segmento, deixa eu eliminar esta parte aqui, aí sim. Ok. A figura ao lado, o segmento AB é paralelo ao segmento CD. Ou seja, de A até B, disse que é paralelo ao segmento de C até D. E identifique dois pares de ângulos congruentes e as mesmas medidas de respectivos ângulos. Tá vendo? E as medidas de respectivos ângulos. Atenção. Ou seja, identifique dois pares de ângulos congruentes e, por sua vez, estão nos seus ângulos aí. Então, nós temos duas missões. É identificar dois pares em que são congruentes. A palavra congruente quer dizer que ângulos são iguais, tá? Iguais aí. Agora, veja só, veja só. Neste que nós temos aqui, chama-se aqui de paralelismo, não é? Paralelismo direta. Nós podemos fazer o seguinte. Então, esta reta que é paralela aqui, ela é aqui que nós podemos prolongar. Vamos prolongar aí. Daqui nós podemos prolongar, passa para lá. E as reta são paralelas. De mesma forma, esta reta daqui nós podemos também prolongar. Vamos a isso. Nós podemos sim prolongar. Ficamos daqui até, vamos lá colocar aqui, é até aqui, não é? Vamos a isso. É daqui até aqui. Tá? Veja só, até aí. Agora, aqui não temos nada aqui. Aqui é sujidade, só não temos nada. Mas aqui é 70 graus ali. Caso não seja visível, tentei colocar a visível. Agora, o que acontece é assim. Este esquema que nós temos, nós podemos sim aplicar ângulos opostos, paralelismo direto, ângulos alternos internos, por aí vai. Veja só, aqui temos 70. Se aqui é 70, o ângulo oposto também fica aí quanto? 70 graus. Agora, este 70 que nós temos aqui, nós podemos encontrar aqui também, que será que ângulo alterno interno, visto que passa como atravessar. Este aqui eu estou a reforçar aqui. Agora, aqui ficamos 70 também. Agora, se aqui é 70, automaticamente este rapaz aqui também é 70. Ou seja, estes ângulos são congruentes, que estes 70 são iguais, estes aqui também são iguais. Mas a ideia, sim, é de identificar os lados em que estes ângulos sejam então congruentes. Veja aqui. É para identificar o quê? Dois pares de ângulos em que sejam congruentes. Então, vamos analisar aqui. Aqui temos o C, aqui temos o Z, aqui temos o B, aqui temos o D. Aqui temos o C, aqui temos o Z, aqui temos o D, aqui temos o B e aqui temos o F. Então, aqui temos o A, aqui temos o A, aqui temos o A, então, a medida F, A e B são I e o quê? Este, este e este, este aqui. Ou seja, é o triângulo, não é? Ou as medidas aqui, o C, D e E, C, D e E, em que o ângulo está em D e esta aqui são e forma, ou seja, estas medidas que nós temos, formam ângulos congruentes, em que este ângulo é de 70 graus, tá? Veja aqui. F, E, F, A, B, que seria este ponto aqui, exatamente, e que é igual a 70, não é? E também, aí, o C, E, o C, E, o C, D, E, C, D, E, C, D, E, exatamente. Então, o C, D, E e F, A, B, então, a alternativa correta é aqui. E temos ângulos congruentes, que é de 70, aí. Então, o lugar onde aparecem ângulos diferentes, por exemplo, aqui e aqui, você nem iria acometer de marcar. Então, a única sua desconfiança seria quem está o C ou aqui. Mas, se analisando bem, não é a opção correta aí, tá? Não é a opção correta. Veja só. Veja só o número 13. Número 13. Atenção. É, vá contabilizando os acertos, não é? Contabilize, então, os seus acertos. Contabilize os seus acertos e também comentário aí. Comente. Veja só. Nós podemos continuar. Podemos continuar, sim. Vamos continuar aqui. Temos o seguinte. Número 13. Número 13, não é? Creio que isso é assim, né? O 12 e esta. Temos aqui, então, o 13. Se é dado o círculo dividido em partes iguais, que porcentagem é representada pela parte tracejada? Veja só. É este aqui um círculo em que todas as partes aqui são iguais. Temos esta parte. Temos esta parte. Esta parte. Aqui temos esta parte aqui. São iguais. Ou seja, temos aqui oito partes iguais. Em que um, dois, três, quatro estão pintadas aqui. Estão, estão, estão pintadas. Em que ficaram apenas quatro, não é? Ficamos quatro aqui. Ou seja, se não está aqui oito e pintaram, então, metade que corresponde a quatro, isso implica o quê? Pintaram cinquenta por cento, não é? Cinquenta por cento da figura aqui é metade aí. Alternativa correta, alternativa C. Nós queremos aqui, então, a apresentagem que corresponde à parte pintada, né? Que é igual, então, a C. Alternativa C, que é cinquenta. Agora, veja quem tem catorze. Em catorze, acompanha-se, temos o seguinte. A razão de semelhança entre dois polígonos é o quatro sobre três. Se o perímetro do menor é vinte e quatro, qual será o perímetro do maior? Imagine só. Nós podemos ter aqui duas figuras semelhantes, em que são triângulos também. São figuras... Dois triângulos aqui, então, semelhantes. Pode ser. Temos aqui, então, o menor ou o seu maior. Vamos colocar aqui onde está o maior. Agora, imagine só. Se aqui temos o lado, aqui eu posso colocar como sendo L', tá? Então, se este triângulo, nós podemos também calcular o seu perímetro, tá? Então, o perímetro daqui é P. Aqui eu posso colocar como sendo aqui, então, o P', da figura menor. Veja só. Eu posso destacar aqui. Vamos destacar aqui. Vamos sim. Aqui, se aqui é PE, perímetro, aqui fica, então, o P'. Então, este triângulo são triângulos semelhantes. São triângulos semelhantes. É o seguinte. Nós queremos aqui, então, a razão, qual será o perímetro menor? Este aqui. Veja só. Quando eu divido, por exemplo, L e este comprimento sobre aqui, então, é L. L, aqui, então, linha, que será, então, o L correspondente, não é? Lados correspondentes desta parte com esta parte aqui, não pode cometer erro aí. Então, quando eu divido os seus lados correspondentes de figuras semelhantes, é igual a quinta razão. É igual a ele. Então, mas tem uma outra propriedade aqui. Quando eu divido também perímetros de figuras semelhantes, o perímetro aqui, então, do maior com o menor, também é igual a quinta R. Mas se fosse que a área, quando eu divido a área, por exemplo, a área do maior com a área aqui, linha, seria igual a quinta R ao quadrado. Ou seja, a razão da semelhança aí ao quadrado. Agora, disse que a razão da semelhança é 4 sobre 3. Ou seja, 4 sobre 3. Isso implica que o maior aqui está em cima, o menor está em baixo. Então, corresponde aqui. O maior perímetro também deve estar em cima e o menor deve estar aqui, então, aí embaixo. Mas, disse que o perímetro menor corresponde a 24. Vamos colocar aqui. Ficamos com 4 sobre 3, será igual a P sobre, aqui, então, aí, 24. Passamos isto de 24 para lá, vai multiplicando. Ficamos, nesse caso, com 4 vezes 24 sobre 3, igual, aqui, então, aí, a P. Veja só. Veja aqui. O 24, como é uma multiplicação aqui, 24 que divide por 3 é igual a 8. Como é, daqui, então, com 4 vezes 8, sendo igual a, então, a P. Agora, 4 vezes 8 é igual a 32. Nesse caso, este perímetro maior é igual a 30, igual a 32 centímetros. Tá? Então, é mais ou menos isso que você poderia, então, fazer aí. Se as operações forem corretas, o resultado será correto, não é? É isso aí. Como disse, o exame está sendo corrigido aqui em direito. Em direito mesmo. Espero que não haja nenhum erro, não é? Veja só. Temos, então, em 5, em 15, não é? Em 15. A fórmula para o cálculo de volume de um cone de revolução é, atenção, para esta questão, não há muito mistério. A única tua missão, na verdade, seria de saber, não é? As fórmulas. Só isso aí. Saber as fórmulas. Veja só. Por exemplo, aqui em A, esta figura aqui, está aqui em A, este é A, a linha A. A linha A, isto aqui é o volume de um paralepípto. Paralepípto? É volume, é volume de um paralepípto ali, é volume de uma figura geométrica ali. Acho que foi de figura. Mas, veja só. Toda a gente teve que conhecer essas fórmulas aqui. É de carro de volume aí. Mas a nossa opção correta seria a quintal de. Eu correspondo a quintal de volume de revolução. Pode dar uma pesquisada ou abrir o seu manual e você vê aí. Agora, em 16, temos um sistema. Veja aqui. Neste sistema, como está, nós podemos nos separar. Sistema de inequação. Veja só. Seja a inequação, a sua solução é, nós queremos a quinta solução. Veja, esta parte aqui, esta parte, e temos também esta parte aqui. Então, eu posso procurar como sendo a nossa primeira inequação, aqui na segunda inequação. A ideia é elevar um termo com uma desigualdade. Aqui também um termo com outra desigualdade. Ou seja, daqui até com uma inequação. Ficamos, então, com menos 2, menor ou igual a menos 2x, mais 1, sobre, então, menos 3. E esta parte aqui, ficamos com o quê? Menos 2x, mais 1, sobre, menos 3. Aqui ficamos com menor ou igual a 1. Tá? É isso aqui. Veja só. Esta é a nossa primeira inequação. Aqui a segunda inequação. A solução será interessante dessas duas inequações. Podemos continuar? Vamos aqui. Aqui ficamos com... O menos 2, vamos resolver em simultâneo. Imagina só. Aqui temos menos 2, aqui temos menos 3. Então, aqui está ele multiplicar. Não estaria errado, tá? Multiplicar toda essa negação aqui, então, por 3, que é o número positivo aí. E aqui multiplicaria também por 3. Só para removermos esses denominadores. Como é, Sr. Júlio? Veja só. Veja aqui. Todos os termos. O 3, como ele não está negativo, vezes... Aqui, então, menos 2. Dá e quanto? Dá menos 6. A desigualdade devemos manter. Por quê? Porque aqui temos o 3. Se fosse o menos 3, iríamos inverter. Aqui temos 3 simplesmente. Eu sei o número positivo aí. Agora, este vezes esta parte aqui, ficamos com o quê? O 3 vezes aqui, cortamos este com este. Como é, Sr. Júlio? Veja só. Veja só. Aqui ficamos com o menos 2 vezes 3, menor ou igual. Ficamos com o menos 2x, mais 1, sobre 3, multiplicado aqui. Multiplicado por 3. Tá? Então, cortamos este com este. Agora, a mesma coisa aqui. O que acontece aqui? Ficaremos com o quê? Mas aqui é menos aqui. Aqui temos o termo negativo, não é? Ficamos aqui. 3 vezes esta parte, ficamos com 3 vezes. O menos 2x, mais 1, sobre aqui, então, menos 3. Menor ou igual a 1 vezes 3. Aqui, ficamos com menos 6 em cima. O 2 vezes 3 é igual a menos 6. Menor ou igual. Então, temos o senão negativo. Este negativo aqui, então, fica aqui em frente. Nós podemos distribuir aqui. Veja só. Este termo, dividido aqui por menos, né? Menos, dá quanto? Dá, então, 2x. Dá positivo. Este 1, que divide por menos que está aqui, ficamos com o quê? Com menos 1. A mesma coisa que acontece aqui, quando nós cortamos este com este, Apenas trocamos de sinal que está aqui em cima. Teremos, então, o mais 2x, menos 1. Menor ou igual a, então, a 3. Agora, vamos mudar o golpe final. Golpe final. Veja só. Aqui ficamos com o quê? Levamos este para aqui. Vai adicionando, né? Visto que aqui estava a subtrair. Tá? Vamos aqui, está adicionando. Teremos o quê? Teremos menos 6, mais 1, menor ou igual a 2x. A 2x. A 2x. Agora, esta parte aqui, veja só. Esta parte aqui, que nós temos aqui, também podemos passar este para lá. Ficamos também positivo. Teremos aqui, então, o 2x, menor ou igual a 4. A 4. Veja aqui. Veja aqui. O menos 6, mais 1, é igual a menos 5. Então, o menos 5, dividido aqui por este 2. Porque este 2 passa para lá. Vamos olhar aqui apenas o x. Que divide aqui por 2, tá? Então, ficamos, então, com menos 5, dividido por 2. Vamos colocar aqui. O x. A desigualdade é reparo no x. Não pode inverter aqui. Ficamos aqui, então, maior ou igual. Ainda continua a reparo aqui no x. Passamos 2 para lá. Vai dividindo, como expliquei aqui. Teremos o quê? O menos 6, mais 1, é igual a 5. Menos 5. Ficamos com menos 5 sobre 2. Veja aqui. Veja aqui. Ficamos aqui, então, com sobre 2. Agora, esta parte aqui também, a ideia é a mesma. É a mesma aí. Veja aqui. Ficamos aqui, então, com x, tá? A desigualdade não olhou no x. Podemos continuar aqui, então, olhando no x. Agora, levamos este 2. Vai aqui dividindo. Viste que está multiplicado. Passa dividindo. Teremos 4 que divide por 2, é igual a 2. Agora, a solução seria a interseção. A interseção. Ficamos aqui, então, com menos 5 sobre 2. Aqui, ficamos com 2. Agora, este disse que é maior, mas aqui, então, fechado. Aqui, ficamos com x, e o x disse que é menor que 2. Menor é deste lado aqui. E aqui, também fechado. Ou seja, a nossa solução é neste intervalo aqui. Então, nós podemos dar assim. Veja aqui. Aqui, ficamos com o quê? Ficamos, então, com menos 5 sobre 2 até 2. Aqui, fechado. A alternativa correta é a alternativa B, que é do menos 5 sobre 2 até 2, fechado. É isso aí. Agora, veja aqui. Veja aqui, veja aqui, veja aqui, veja aqui. Veja para que está o número 17. Seja o número 17. Temos o seguinte. Temos uma desigualdade. Atenção aí, tá? É assim. A ideia de ineguações, como aparece aí, é que nós resolvemos em parte. Acompanhe aqui. Acompanhe aqui. Número 17. O sistema é equivalente à desigualdade. Nós queremos aqui, tá? Aqui é igual a sistema. Acompanhe aqui. Aqui ficamos com 1 sobre x, tá? Mais 11, menor do que 8. Aqui ficamos com 5, menos 2x, menor ou igual a 9. A ideia, na verdade, é de nós fazermos apenas a interação das soluções. Veja aqui, veja aqui. Aqui é sobre 2x, tá? Sobre 2x. Deixa passar bem aqui. Mas já está lá em cima, não é? Veja lá. Ficamos, então, 1 sobre 2x, somado, tá com 11. Agora, a ideia é o seguinte. Passa esse 11 para lá, vai negativo. Teremos 1 sobre 2x, menor do que 8 menos 11, que dá menos 3. É isso aí, dá menos 3. Agora, aqui ficamos com menos 2x, e ficamos com menor ou igual, passa esse 5 para lá, vai negativo. Ficamos com 9 menos 5, igual a 4. Agora, veja aqui, veja aqui. Eu posso multiplicar toda essa parte aqui por 2. Ficamos com o quê? É 1 sobre 2 vezes x, vezes 2, dá e quanto? Dá x, porque este corta com este aqui, tá? Este corta com este. Agora, a ideia é a mesma, a ideia é a mesma. Aqui também, é este 2 vezes este menos 3, vemos aqui que está menor, menor, menor que 6. Agora, aqui também, podemos passar este daqui, que é o coso. Mas a primeira coisa aqui, eu posso multiplicar, então, por menos 1. Multiplicando por menos 1 essa expressão, ficamos aqui, então, com 2x. Como multiplicar por menos 1, este desequilíbrio devemos inverter. Ficamos aqui que está menor ou igual, tá? Então, aqui ficamos com menos 4. Agora, podemos sim passar agora, o menos, ou seja, podemos passar este 2 para lá, vai dividindo, tá? Ficamos aqui, então, com x, ele é maior ou igual a menos 2. Então, a solução, na verdade, ela fica a interseção, que seria aqui, então, o menos 6, aqui temos o menos 2, e disse que deve ser o quê? O menos 6, ela deve ser menor, tá? Enquanto que o menos 2 deve ser a quinta maior, assim. Temos a interseção ou não temos? Não temos aqui a interseção. Logo, o conjunto aqui vazio, que será a solução. E não é um conjunto com elemento vazio lá dentro, o que acontece aqui. Não é isso aqui, não é isso aqui. É simplesmente a opção D, tá? É a opção D aí. A ideia está aí, a opção D. Então, é assim que você pode trabalhar com este assunto. Veja aqui, veja aqui. É isso aí. É um elemento, como posso dizer? É um conjunto com elemento vazio, ele é que é diferente. Atenção, veja aqui. Atenção, não é para confundir, nesse caso, aí um conjunto com elemento vazio lá dentro. São coisas diferentes. Não comete este erro. Veja só, veja aqui. É número aqui, então, aí 19, tá? Podemos continuar aqui. É isso aí. 19, nós temos o seguinte. Temos que... 19 não, 18, não é? Veja aqui. O conjunto de solução deste sistema é... Esta é como a solução, é um sistema simples aqui. É um sistema simples. Que é o x mais y é igual a 4. Agora, temos, então, menos x mais 2y igual a 2. Amém. Agradeço. Vamos a isso. E nesta parte daqui, a situação aqui também, você poderia usar qualquer que seja o seu método para encontrar o valor de x e y. Tem que facilitar aqui nas opções. Visto que temos o x e y aqui, sempre um par ordenado, não é? Que é x e y. Então, muita atenção aí. Veja só. E aqui eu posso usar o método de adição. Adição ordenada. Vamos somar estas duas equações, visto que este é simétrico que ela está aqui. Então, nós podemos somar. Veja, o x mais, não é? Mais menos o x dá zero. O y mais, neste caso aí, o 2y dá 3y, sendo igual. O 4 mais 2 é igual a 6. Agora, para esse 3 para lá, vai dividindo. Viste que está multiplicado. Ficamos com 6 sobre 3. Que é igual, então, a 2. Então, já temos o y. O que falta, então, é o x. Para encontrar o x, bastará apenas levar uma das equações. Pode ser a primeira ou a segunda. Suposto, no respectivo lugar. Ficamos, então, com 2. Mais. Ficamos, então, com o x. mais o 2, igual a 4. Logo, o x é igual a 4 menos 2. Visto que levamos este 2 para lá, vai negativo, não é? Logo, o x é igual a 2. É assim. É assim. Ou seja, assim como o x é igual a 2, e o y também é igual a 2. E, pelo que vejo, também, você pode verificar aqui. Pode verificar. Veja só. Coloco o 2, é que o 2 é igual a 4, não é? Aí, colocando que o 2, aqui, ficamos também com 2. Alternativa 4, na verdade, é igual, então, à alternativa A. Veja, então, para a questão do número 19. Agora, vamos para 19. Vamos a isso. O número 19 é o seguinte. Disse assim. Numa pesquisa feita na Sede Beira, constou-se que o universo dos entes jovens... Atenção. Vamos a isso. Nós podemos se colocar aqui no universo de 200 jovens, 200 jovens, Nesse 200 é em que 20, não é? 20 tem casa própria. Vamos chamar de casa própria. 20 tem casa própria. Agora, temos 16, tem casa e carro próprio. Ou seja, 16 tem casa própria e carro próprio. Vamos colocar aqui CPCP. Não tem problema aí. E, nesse caso, determina o número de jovens que tem somente carro próprio. Atenção, nós queremos o número de jovens que tem somente carro próprio. Imagina, se inscreve em uma informação aí. Temos que 26, ele não tem carros, não tem casa própria e nem carro próprio. Ou seja, essa informação, esta aqui, ela é crucial também. Veja só. Aqui eu posso resolver por vários métodos, mas, por diagrama de VEM, a situação fica simples. Veja só, eu terei que ter a conta de um conjunto de jovens em que tem casa própria e outro conjunto de jovens em que tem carro próprio, tá? Carro próprio. Até no carro, vamos escrever como sendo CO, tá? Não, o K, carro próprio, exatamente. Casa própria, vamos deixar assim, só para distinguirmos aí, tá? Então, temos que escrever assim, casa própria e carro próprio. Vamos escrever aqui, assim, casa própria e carro próprio. Tudo bem, não tem problema aí. Agora, neste caso, é o seguinte. E os que têm, neste caso, carro e casa própria, eles aqui são 16. Então, podemos colocar aqui na interseção. A interseção desses dois conjuntos fica, geralmente, aqui, então, aí no meio. Aqui, teremos aqui o quê? 16. Então, neste lado, casa própria, teremos que colocar aqui, então, o 20. Mas não é só 20. Visto que aqui dentro já temos o 16. Logo, ficaremos com o quê? Teremos aqui, então, o 20 menos 16, igual a 4. Este que eu irei colocar nesta parte aqui. Agora, este lado aqui, que é carro próprio, são quantos? O número desconhecido aqui é o x. Então, ao colocarmos aqui, teremos aqui, então, o x, que é o desconhecido, menos 16. E os que não têm nenhuma dessas duas coisas, fica aqui, fica fora desses dois conjuntos. Ficamos aqui, então, com 26. Agora, neste caso, nós podemos somar tudo isso aqui e igualar aqui a 200, para encontrarmos o x aí correspondente. Veja só, aqui ficamos com 4 mais 16, mais o x menos 16, mais o 26, é igual a 200. Então, este com este sai. Imagina só, o 4 mais o 26 é igual, aí, então, a 30. Temos 30 mais x, igual a 200. Passamos 30 para lá, ficamos com x, igual a 200 menos 30, que corresponde a 170 aí. Agora, não é só 170. A nossa missão, na verdade, é de nós encontrarmos o número de jovens que têm somente carro próprio, que é este aqui, que eu destaquei aqui. Veja só, o jovem que tem carro próprio, esta parte aqui, esta parte aqui, logo, resposta seria, aí, então, o x menos 16. Logo, o nosso x, neste caso, é 170 menos 16, que corresponde a quando é que credo que é 154. É, que é a única opção mais próxima aqui. Mas faça aí para conferir. É isso aí. Reduzimos 10, exatamente, 154. Alternativa A. Agora, para o número 20, temos o seguinte. Seja dada a equação que nós temos aqui, qual o valor de k, de modo que esta equação, de modo que a soma das raízes seja igual a 7. Equações paramétricas, não é? Também o negócio simples aí. Veja só, aqui teremos o x² mais o kx, tá? kx menos k mais 3, igual a 0. Então, o que nós podemos fazer é o seguinte. E vamos usar aqui o soma-produto. Veja só, a soma das raízes de uma equação quadrática é igual a menos b sobre a. Vamos aqui. E o qual o valor de b, o qual o valor de a, o a e o b. O a é igual a 1. Este que segue aqui, então, o x². Teremos aqui, então, aí 1. Enquanto que esta parte aqui, ficamos ainda com k. Ou seja, o k, o b, nesse caso, é aquele que acompanha o x, que não é elevado ao quadrado. Logo, ficamos, então, com k. Então, vamos levar isso para os termos aqui na nossa condição, que é esta aqui, não é? Que será que é a tua fórmula da soma? Veja só, a soma diz que é igual a quanto? É igual a 7. Então, nós podemos colocar aqui, então, que o 7 é igual a menos b, tá? O bk, menos k, sobre, sobre, então, o quê? Sobre, aí, o 1. O 1. Logo, menos k é igual a, então, 7. Multiplicamos isso aqui, então, por menos 1. Ficamos com k é igual a menos 7. Alternativa correta? Alternativa D. Vamos para a questão do número 21. Vamos a isso. E, para a questão do número 21, o negócio também aqui é o mesmo. Veja só. Temos aqui, então, um quadrilátero tem, atenção, quadrilátero é uma figura geométrica. Geralmente, os quadriláteros têm quatro lados. Tá? Quatro lados aí. Agora, nós queremos quantos diaconais um quadrilátero tem. Diaconais, na verdade, são retas que saem de uma extremidade para a outra. Exatamente assim. Ou esta para esta aqui. Temos aqui, por exemplo, o diaconal principal e o diaconal secundário aí. O que nos interessa, na verdade, é que, num quadrilátero, ele tem somente, aí, então, dois diaconais. Tá? Dois diaconais. Nesses atos, sim. Alternativa correta, alternativa C. Veja só o número 22. O produto das raízes desta equação é... Nós queremos encontrar essa raiz e depois multiplicar. Poderia usar a fórmula aí, que vai diretamente à solução, mas vamos resolver. Vamos resolver, sim. Veja aqui, como é que se resolve isto aqui? Temos que o x⁴ menos 13, x² mais 36 é igual a zero. Agora, para a resolução de uma equação biquadrada, é simples, não é? Ficamos aqui, vamos fatorar. Temos aqui, então, x², aqui, ao quadrado, menos o 13, tá? O 13, x² mais 36. Ou seja, o lugar de x², vamos colocar aqui, então, e o y. Podemos substituir essa parte aqui, então, para o y. Ficamos aqui, então, com o y² menos 12x² mais 36. Esta aqui, que é uma equação quadrática aí. Então, esta equação quadrática soma será igual a menos b sobre a, que será igual, nesse caso, a menos 12 sobre o a. O a, então, é 1, que será igual, então, a 12. Enquanto que o produto será igual a c sobre a. Enquanto que o c é este aqui, né? 36 sobre, então, 1, que será igual a 30, a 36. Agora, tendo este aqui, nós temos que procurar dois números de moto, que, ao multiplicarmos, ele aqui dá 36, mas ao somar dá 12. Pensando um pouco só, nós podemos analisar aí, veja só. Então, soma deve dar 12, mas o produto dos mesmos números deve dar aqui 36. Atenção, atenção, atenção. Veja aqui. Neste caso, nós temos aqui, então, o 9, né? O 9 e o 3. O 9 e 3. Aqui estão meus 9 e 3. Por quê? O 9 e 3, não. Aqui tem que ser o 9 e 4. Por quê? O 9 mais 4 é igual a 12. 12? Não. Aqui tem que ser o 3. Veja só. O produto, nesse caso, a soma deve ser 12. E o produto deve ser, aí, então, 34. Então, nesta equação aqui, na verdade, aqui é o 13. Aqui tem que ser o 13 aqui. Aqui é o 13, aqui, então, o 13. Sim, aqui fica o 4, porque aqui deve ser o 13. E, assim, corresponde. Agora, estes aqui são os x. É o x109, ou seja, o y, o é? O y, aqui, então, é 9. O y, 9. O y, 4. O que nós queremos, na verdade, é o x. Veja só. Para encontrar o x, teremos que substituir um lugar no respectivo lugar. A condição que eu fiz uma substância será esta que eu coloquei aqui. Veja aqui. Teremos que o 9 é igual a x². Aqui, também, ficamos com 4 é igual a x². Veja só. Eu posso passar entre estes dois para lá, vai em forma de raiz quadrada. Aqui, também, para aqui, vai em forma de raiz quadrada. Ficamos, nesse caso, com x é igual a raiz quadrada de 9. Aqui, estamos com x é igual a uma raiz quadrada de 4. Atenção. Ao passar aqui, por exemplo, o número par, sempre eu coloco aí mais ou menos. Aqui está mais ou menos. Aqui, também, mais ou menos. Consequentemente, o x será igual a mais ou menos 3. A raiz quadrada de 9 é igual a 3. E outro x, também, que é igual a mais ou menos 2. Então, nós queremos multiplicar estas soluções aqui. Veja só. Ficamos aqui, então, com 3 vezes menos 3 vezes menos 2, vezes, nesse caso, 2. Veja só. O 3 vezes menos 3 é igual a menos 9. vezes, o menos 2 vezes 2 é igual, nesse caso, a quinta a menos 4. Consequentemente, teremos a quinta a 36. Ou seja, a soma, o produto, nesse caso, destas raízes, né? Raízes desta equação é igual a 30, 36. Agora, veja aqui. Veja aqui o número 23. O número 23, também, assunto é o mesmo. Assunto, então, é o mesmo. Veja aqui. Temos aqui, então, a solução desta equação é... Nós queremos a solução de uma equação. Uma equação aí, tá? Acredito que esse exame foi de equações, né? Veja só. Esta parte aqui, nós podemos resolver. Temos, então, o 3x² menor que 5x menos 2. Mas essa é a equação quadrática. Então, nós podemos adotar por vários métodos. Temos método gráfico e método analítico. Eu, aqui, vou pelo método gráfico. Vou pelo método gráfico. Atenção aí. Veja só. Posso passar este para lá? Estamos a organizar, né? Fica negativo. Passamos o termo para aqui, fica positivo. Teremos aqui, então, 3x². E passa aqui, ficamos com menos 5x mais 2. Menor do que zero. Agora, a primeira coisa aqui é encontrar raízes desta equação para fazermos análise. Mas, para tal, nós devemos igualar esta aqui a zero. Veja só. Então, temos aqui, então, 3x² menos 5x mais 2 deve ser igual, então, a zero. Então, pode usar qualquer que seja a artemã aqui, mas, para nós, vamos, então, para o básico, né? Para o básico, é isso que é mais conhecido por todos nós. Vamos a isso. Então, aplicando aqui ainda a básica, mas já vou direto. Temos aqui, então, o x₁, que são as raízes, e o x₂, será igual a menos b, mais ou menos, raiz de b² menos 4 vezes a vezes c. Dividido, agora, dividido por 2 vezes a. Então, x₁, x₂, será igual a... Vamos a isso. Qual o valor aqui ainda está de b? O a é igual a 3. Este valor que acompanha o quê? O x. O b é igual a menos 5. É toda essa parte aqui acompanha. Então, x que não é elevado ao quadrado, tá? Então, o c é igual a 2. Agora, vamos levar este aqui substituir nos lugares. Temos, então, e como o b já é negativo, fica menos com este menos, fica mais. Ficamos, então, com mais. Mais ou menos, raiz, tá? Raiz e o b², aí ficamos com menos 5² menos 4 vezes, tá? O a, o a é 3, vezes 4, vezes o c, o c é 2, dividido por 2 vezes o 3, que será 2 vezes a. Vamos a isso. O x₁, x₂, será igual a 5, mais ou menos... Vamos, vamos, contou a prestidária daqui. Veja só. Terei que continuar aqui. Aqui, será igual a 5, mais ou menos, raiz... Aqui, ficamos com 25. Aqui, 25. Então, podemos colocar aqui 25. Temos aqui, então, 25. Enquanto, o menos 4 vezes 3 é igual a 12. Menos 12, nesse caso, o menos 12 vezes 2 é igual a menos 24. Menos 24. Dividido por 2 vezes 3, que dá 6. Então, este aqui será igual... Aqui, ficamos com 6. O 5, mais ou menos, 25 menos 24 é igual a 1. Raiz quadrada, aqui, de 1 é igual a 1. Agora, ficamos aqui, então, que o x₁ e x₂... Teremos aqui duas raízes, em que o x₁ será igual... E uma das raízes, temos que usar aqui, então, o sinal positivo, não é? Ficamos com 5, mais 1, que divide por 6. Outra raiz, usamos o sinal negativo. x₂ será igual a 5 menos 1 sobre 6. Veja só. Aqui, ficamos com 6 sobre 6 é igual a 1. Enquanto, aqui, teremos, nesse caso, o 4, tá? 5 menos 1 é igual a 4 sobre 6. Divido por 2 e por 2, que dá, então, 2 sobre 3. Agora, essas aqui são nossas soluções. Mas, para encontrar soluções finais, devemos construir aquele gráfico, não é? Veja aqui. Aqui, ficamos com o 2 sobre 3, que é o menor em relação a 1, certeza. Então, como o a, ele aqui é positivo, é maior que zero, logo, a concavidade fica voltada para cima. Exatamente assim. Voltar para cima. Então, aqui ficamos negativo, aqui positivo, aqui, então, positivo, não é? Abaixo, então, aqui do eixo de x, o valor fica negativo. Acima, fica positivo. Então, o que nós queremos, na verdade, são valores que? Negativos. Veja aqui a condição. Esta parte, essa aqui, é menor do que zero. Valores negativos são esses aqui. Ou seja, parte aqui, então, de 2 sobre 3, mais aberto aqui. Aberto porque não temos aqui maior ou igual, tá? Aqui também aberto. Ou seja, a solução, nossa solução, fica, então, aberto no 2 sobre 3, até no ponto 1. Aí também aberto. Alternativa correta, alternativa BQ, 2 sobre 3 e 1, em que todos os lados aqui, então, estão abertos. Resolução de uma equação simples aí. Também pode acompanhar no canal, já temos cheio de aulas. Cheio de aulas aí. Agora, é isso aí. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Inscreva-se, compartilhe esses vídeos, compartilhe meus grupos, por aí vai. Vamos continuar aqui então a aula. É isso que você pode resolver aí. Veja só. Veja aqui. O número 24, na verdade, o assunto também é simplificado. Temos aqui. Qual a raiz desta equação? Geralmente, este tipo de caso, caso a equação seja complexa, eu te recomendo em levar a cada uma dessas soluções, sob o seu lugar de x para ver se a igualdade dela aqui fica verdadeira. Mais, mas, no caso, como este aqui é simples, fazer pelo esse método poderia até levar mais tempo em relação a resolver. Como assim, Júlio? Veja aqui. Aqui temos 24. O número 24. Temos 1 sobre 8, elevado a x, igual a, então, a 30, 32. O 32, na forma fatorada, será igual a 2, então, e na 5, tá? Você pode usar por fatoração, fator aí, tá? Divido por 2, ficamos 16, divido por 2, dá 8, divido por 2, dá 4, divido por 2, dá 2, divido por 2, é igual a 1. Temos 1, 2, 3, 4, 5. Essa equação se multiplica, né? Todos esses fatores aqui, tá? Ficamos aqui então com 2, né? 2, na 5. Agora, esta parte aqui, o 8, por exemplo, ali, é igual a 2, na 3, não é? 2, vai estar 3, igual a 8. Ficamos então com 1 sobre 2. Qual o intuito aqui? O intuito é de igualar umas bases, né? Resolução de uma equação exponencial, a primeira coisa a fazer é igualar as bases. Essa aí é a ideia. A ideia está aí. Veja só. Esta parte aqui, nós ficamos com quem? Com 1 sobre 8, tá? Aqui é a mesma coisa, 1 sobre 2, na 3. Tudo isso aqui, entra na x, igual a 32. 32 é 2, na 3. Agora, eu posso inverter esta base aqui. E quando inverto a base, tem que mudar aqui, então, o sinal do expoente. Ficamos com quando aqui? O 2, na 3, aqui temos a quinta menos, menos x. Ou, por outro lado, ou, por outro lado, ou, por outro lado, é inverter a base, fica quanto? Fica 2, na menos 3, elevado, tá? Aí, então, a x. Trocamos nesse caso do sinal daí. Então, que será igual a 2, na 3. Então, é potência de uma potência. Multiplicamos os expoentes. Ficamos este, menos 3, vezes o x. Ficamos aqui, então, com 2, na menos 3x, igual a 2, na 3. Então, as bases são as mesmas, você iguala os expoentes. Ficamos com menos 3x, menos 3x, igual a quanto aqui? Veja só. Aqui é 5. 32 é 2 elevado a 5, tá? 2 elevado a 5. Será igual a 2, na 5 aí, tá? Concretifica aí. Concretifica aí. Ficamos com x, será igual, igualamos expoentes, né? Ali, levaria o quê? O 5, né? Colocaria com o 5. Veja só. Veja só, veja só aqui. Neste caso, veja só. Então. Então, esta parte aqui, fica, então, o 2. Atenção. E aqui ficará o 5, visto que o 2 está elevado a 5. O 2 está elevado a 5, nos igualamos aqui nos expoentes. Logo, passamos este menos 3, para lá fica o menos 5 sobre 3. Então, menos 5 sobre 3, opção correta aqui é a alternativa C. Agora, veja aí. Veja aí. Vamos aqui para o 25. E temos o seguinte. A ideia aqui é a mesma. Imagina só. O 9 em 25. Podemos continuar aqui. Então, o 9 nós podemos fatorar. Vamos fatorar assim. O 9 é a mesma coisa. O 3 na 2. Elevado, então, a 2x. Igual a 3 menos x mais 2. Agora, aqui ficaremos com 1 sobre, não é? 1 sobre. Agora, quando inverter a base, ficamos com 3 na menos 2. 2 elevado a 2x, igual a 3 menos x mais 2. Agora, ficamos com 3. Este menos 2 vezes 2, ficamos com menos 4x, igual a 3 na menos x mais 2. E bases são as mesmas. Igualamos o expoente que é menos 4x igual a menos x mais 2. Passamos este menos x para lá, ficamos com menos 4x mais x. Como aqui é negativo, quando passa para lá, fica positivo. Porque ficamos igual a 2. Em que menos 4x mais x é igual, então, a 3x. Fica, então, menos 3x, igual a 2. Então, consequentemente, o nosso x será igual a 2 sobre 3, mas negativo. Mas negativo. Alternativa. Alternativa C. Veja só. Veja aqui. Temos entrar para a questão de número 26. 26 é o seguinte. Temos o 3x mais o 2x menos 1, igual a 12. Igual a 12. Na verdade, você também poderia levar aqui, então, estes aqui, como se fosse por estudo dos lugares. Por exemplo, se eu levo aqui o 3, coloco no x, ficamos com o quê? Com 2 elevado a 3 mais 2. Aqui ficamos com 3 menos 1, para ver se tem que igual a 12. Veja, aqui igual a 8, mas aqui ficamos com 2 na 2, igual a 10 a 12. Aqui ficamos com 8 mais 4, igual a 10 a 12. Agora, o 2 mais 4 é igual a 12, que seria igual a 15 a 12. Logo, você resolveu. Logo, você resolveu. A alternativa correta é A. Mas, de forma formal, e caso você queira apresentar na sua instituição como é que se resolve isso corretamente, é assim. Veja só. Aqui ficamos com 2x mais, o 2 elevado a x menos 1, é a mesma coisa, o 2 na x vezes o 2 na menos 1, igual a 12. Agora, eu posso evidenciar o 2x, não é? Ficamos aqui, então, com 1 mais. Venciando aqui, teremos, então, 1 sobre, nesse caso, 2, igual a, então, a 12. E o 2 vezes 1, somado com isso, ficamos com 3 sobre 2, ou seja, 2x é igual a 2 sobre 3. Não, não, não. O 2 elevado a x vezes o 2 sobre 3, nesse caso, 3 sobre 2, igual a 12. Passamos este para aqui, este 2, vai multiplicando, teremos, aí, 24. Ou seja, o 2x será igual, 2, este com este, dá 6, não é? Teremos, então, o 6x é igual a 12 vezes 2, que é igual a 24 ali. O x é igual a, aqui, então, 12 vezes 2 sobre, aqui, então, o 6. 24 que divide por, 24, veja aqui, veja só. Então, ficamos com 12, tá? Este com este, dá 2, aqui fica 3. Então, é 2 elevado a x sobre este aqui. Então, aqui ficamos com 2, na verdade, não é o x, não é 2x, só o 2 na x, igual a essa expressão. Este cortamos, ficamos aqui, então, aí com, com 2. Ficamos com 2. Então, alguma coisa aqui, ficamos aqui, então, com 2. E, veja só, 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 veja só. Nós podemos voltar aqui, um pouquinho só. Prestem atenção só. Veja aqui. Nesta operação daqui, nesta operação daqui, aqui, ficamos com 2, ficamos com 2 na x. Este 2 vezes este 1, somado com este 1, ficamos com 3 na 2, tá? Que será igual, aí, então, a 12. Passamos este para lá, ficamos com 2 na x, vezes 3, igual, nesse caso, a 24. Em que o 2x é igual a 24, sobre aqui, então, 3. Passamos 3 para lá, vai dividindo. Agora, o 2 na x será igual, aqui, teremos 8, 8, em que 8 é a mesma coisa, o 2 na 3. Então, a base e ação iguais, igualamos o expoente, que será o x igual a 3. Assim, você também resolveu. A diretiva correta é esta aí. Agora, veja aqui, então, o número 27. E, 27 é o seguinte, também uma equação. Equação ideia é a mesma, né? Levarmos uma dessas soluções, não é? Subostirmos aí para ver, então, qual dela é que é verdadeira. Você pode fazer aí, aí, desta aí. Imagina só, se fosse aqui o x igual a menos 1. Como que nós teríamos ali? Teríamos logaritmo, logaritmo de, aí, de menos 1 mais 2, na base 8. Diz que deve ser igual a quem está a zero. Agora, o menos 1 mais 2 é igual, então, a quanto? Igual a 1. Então, logaritmo de 1 na base 8 é igual a zero. Na verdade, logaritmo em que esta parte aqui é igual a 1. Quatro, que seja aqui, então, a base, tá? Logaritmo de 1 na enésima base, esta aqui é igual a zero. Isso implica que esta parte aqui é igual a zero e aqui também é igual a zero. Então, isso implica que esta equação aqui é verdadeira. Para x igual a menos 1. A alternativa correta é, aí, então, menos 1. Muito bem. E, por outro momento, você pode resolver aqui onde está aplicando as regras práticas, né? Veja só. Basta levar este 8 e passar por este lado aqui, então, elevado a zero. Ou seja, 8 na zero deve ser igual a x menos 2. Igual, então, com o argumento que está aqui logaritmando. Agora, passamos este 2 para lá, ficamos com x igual. O 8 na zero é igual a 1. É igual a 1 mesmo. Então, quando nós, quando nós, é isso aí. Veja só, aqui é mais. Quando nós passamos este 2 para lá, vai negativo. Temos aqui que está menos 2. Logo, x é igual a, então, a menos 1. Que é isso que nós encontramos fazendo este método que eu apliquei aí. Então, a alternativa correta, na verdade, é este que você tem aí. Agora, veja aí, veja aí. Nós temos esta equação aqui, esta equação. Então, para a sua resolução, terei que ganhar algum pouquinho de espaço aqui. Vamos ganhar algum pouquinho de espaço. Veja aqui. Temos, então, o número 20, 28. Temos logaritmo em que aqui 8, aqui temos 4x menos 2, menos logaritmo de 8, aqui, então, o x mais 1, igual a zero. E, por outro lado, eu poderia passar isso para lá. Vai positivo, aqui, veja que é negativo aqui. Ficamos logaritmo de 8, aqui, então, o 4x menos 2, igual a logaritmo de 8, aqui, então, x mais 1. Então, como as bases são as mesmas, nós podemos igualar aqui, então, os expoentes. Expoentes não. O logaritmo da base são as mesmas, nós igualamos, então, os seus logaritmo de esta parte com esta parte aqui. Como as suas linhas? Veja aqui. Veja aqui. Ficaremos, neste caso, com 4x menos 2, igual a x mais 1. Agora, passa x para lá, vai negativo, ou seja, estamos a ocupar os termos semelhantes. Atenção. Passando estes 2, que não envolvem nenhum x, para este membro vai, então, positivo. Teremos, então, com 4x, 4x é menos x, igual a 1 mais 2. Então, 4x menos x, igual a 3x, igual a, aqui, então, 3. Ou seja, passamos, como está a multiplicar, o 3 vezes x, passamos 3 para lá, vai dividindo, que eu terei sobre 2, 3, neste caso. Então, x é igual, então, a 1. A opção correta é, então, a b. Da mesma forma que você poderia, então, levar e começar a testar. Imagina só. Vamos testar, levar e colocar aqui para ver se bem que esta igualdade aqui é verdadeira. Vamos a isso. Eu posso levar este 1 e colocar aqui. Teremos, então, logaritmo rapidamente, né? De 8, aqui ficamos com 1, aqui, 4, fica 2. Aqui temos 2, tá? Menos logaritmo de 8, aqui ficamos com 2. Atenção, disse que igual a quem está a 0. Uau! É a mesma coisa. Este, com isso aqui, são partes iguais. Está a 0, igual a quem está aqui a 0. Acabou. Este, com certeza, pode resolver aqui as equações. A equação, o exame de admissão, são bônus, são oferecimento. Nem precisa resolver aí. Mas, eu te apresentei duas formas aí de poder resolver. Veja no número 20, 29. Atenção, atenção aí. Então, quando aparece a equação, você não é para emagrecer em nenhum momento. Só emagreça quando aparecer, então, a inequação. Não é emagrecer tanto, né? Com as dicas daqui do Mais Aprendizagem, então, você esmaga qualquer questão que está aí, tá? Então, as equações são apenas textas alternativas. É simples. As inequações, aí vai ter que ir, então, pelo método prático, né? Resolução. Mas, mesmo as equações, se a equação não for favorável, resolva aí. Resolva. Vamos a isso. Temos, então, para a questão de número 29. Em 29, temos o seguinte. Atenção, atenção. Veja só. Veja só aqui. 29. Veja só. Temos aqui. Temos aqui. Temos aqui. Está armando o Photoshop aqui. Exatamente assim. Então, veja aqui. Temos esta expressão. Disse que é equivalente. Vamos aí. Aqui estão desafiando algumas propriedades. Nós podemos operar aqui dentro. Vamos aí. Temos, então, 1 sobre 2. Temos aqui uma soma. Essa soma aí. A soma de logaritmos na base A, em que aqui B, mais logaritmo, em que aqui está o C, aqui A. Veja que o que está em comum é quem está em base. Então, nós podemos colocar o único logaritmo e multiplicamos o seu logaritmo, que seria este vezes este. Temos aqui, então, o B vezes C. E mantemos, então, a base do logaritmo. Vamos multiplicar uma propriedade aqui. Veja que temos aqui, então, o 2. Aqui está o meu 2. Veja só. Aqui ficamos com o logaritmo. Logaritmo em que... Aqui ficamos com 2. E temos x vezes y. Menos logaritmo, aí, então, de Z, aqui na base de 2. Uma multiplicação, né? Nem precisava aqui parênteses. Agora, outra propriedade. Outra propriedade. Logaritmo em que... Temos, então, também o B, aqui A, menos logaritmo. E temos C aqui, então, A. Nós podemos fazer, mantemos aqui, então, também a base do logaritmo e fizemos a divisão. O B que divide, então, por C. Então, veja só. Mas esta parte aqui está a multiplicar. Imagina só. Quando nós tivermos algo desta natureza, algo desta natureza, por exemplo, o C vezes logaritmo, aqui em que está de C e de... Ou seja, de A na base B. E este C nós podemos passar para aqui e virar expoente do logaritmando. Ficamos, nesse caso, o logaritmo de A. Passamos esse C para aqui e virar expoente aqui. Temos B aqui, então, na C. Essa é a ideia. Veja só. Nós podemos levar este para aqui, tá? Teremos, aí, A logaritmo de A base 2. Aqui ficamos com X e Y. Toda esta parte aqui, então, 1 sobre 2. Menos logaritmo de Z, aí, então, na 2. Agora, raiz, ou seja, 1 sobre 2 é a mesma coisa raiz desta parte aqui. Imagina só. Raiz quadrada de N, aqui, então, B na C, será igual. Mantemos, então, o B na C e dividimos, aqui, então, por N. Ao contrário, também funciona aí. Ou seja, esta aqui é a mesma coisa raiz quadrada aqui. Então, nós podemos aplicar. Teremos, então, o logaritmo de 2. Ali, raiz quadrada de X e Y. Atenção, 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 atenção. Veja só. O C sobre N é toda a base em que o expoente, ele é, então, em uma fração, nós podemos se passar para a X quadrada. Veja só. O que está aqui vira índice, como o que está aqui vira índice do radical, que seria, então, o 2, mas não precisa escrever. É o metido ali. E o que está aqui em cima, que é o 1, 1. Ou pode ser, então, o C, que é aqui. Então, é o expoente do radicando. Nós podemos colocar ali, então, 1. Mas ele aqui é omitido, visto que esta parte do lado da R1 não precisa ser desnecessário. Agora, vamos voltar aqui. Só para chegarmos no ponto onde nós tivemos, tá? Vamos a isso até aqui. Veja só. Esta aqui é equivalente a esta expressão aqui. Menos logaritmo de Z na base de 2. Será igual. E ficamos com o quê? Agora, vamos aplicar esta propriedade, não é? Esta propriedade aqui, vejo que temos alguma subtração. Está tudo bonito aqui. Teremos logaritmo. Aqui, então, 2. E aqui ficamos com raiz de XY. Tá? Aqui teremos que 2 raiz de XY dividido por Z. Exatamente assim. Veja só. Veja aqui. Veja aqui. A alternativa correta é A. É isso aí. Agora, rapidamente, rapidamente, nós podemos, sim, eliminar esta parte aqui, já na OI mais relevante, para continuarmos com as nossas resoluções. Para continuarmos com as nossas resoluções. Então, no número 30, temos uma ineguação. O questão do número 30 é o seguinte. Temos que o 4 sobre 3, aqui, então, é x mais 2, menor ou igual a 1. Então, como aqui temos 1, menor ou igual a 1? Eu posso resolver esta ineguação através de uma estratégia. Veja só. O 1 é igual a qualquer que seja a quinta base elevada a quinta a 0. Então, como eu quero que essas bases sejam iguais, eu terei que aproveitar e usar esta base que temos aqui, que seria o 4. Este 1 teria que remover. Este 1 teria que remover. Vamos substituir por uma expressão equivalente. equivalente. Temos aqui, então, o 4 sobre 3, mais elevado a 0. Visto que o 4 sobre 3 elevado a 0 é igual a quanto? É igual a 1. Então, temos aqui, então, a ineguação. Mas esta ineguação, as bases aqui, ela está entre 0 e 1. Ou seja, quando a base, ela estiver entre 0 e 1, ao levarmos, é igualarmos o seu expoente, devemos inverter a desigualdade. Atenção aí, atenção. Então, atenção. Até que o 4 sobre 3 não está entre 0 e 1. Não é neste caso aqui. Então, aqui a base é maior que 1. Então, nós podemos manter as desigualdades. Temos aqui, então, o x mais 2, de maior ou igual a 0. Mantém aqui a desigualdade, como está aqui. Mas, se a base estivesse entre 0 e 1, nós iríamos inverter a desigualdade. Veja só. O x é maior ou igual a menos 2. Ou seja, a alternativa correta é aqui, então, de... Agora, podemos aproveitar aqui para agarrar mesmo esse lugar aqui, só para usarmos para que está o número 30 e 3. Então, podemos limpar todos os espaços aqui. Veja aqui. Em 30... Em 31, não é? Em 33. Em 31. Então, temos o seguinte... Temos essa expressão. Aqui vamos operar em parte, depois juntamos. Temos um seno. O seno de π sobre 6. Na verdade, o π sobre 6 em grau é igual a 30 grau. Em que o seno de 30 grau será igual a 1 sobre 2. Logo, esse aqui será igual a 1 sobre 2. Cortamos aí ao lado. Então, o cosseno ou menos o cosseno de 120 grau será igual... Imagina só. Eu posso traçar aqui, então, se nosso círculo trigonométrico... Temos da seguinte forma. Assim. Em que nesse círculo trigonométrico, aqui, então, é y e aqui, então, é x. Agora, o 120, ele se localiza exatamente neste ponto aqui. Neste ponto daqui. Neste... Neste ponto, assim. É uma estimativa aí. Ou seja, daqui para aqui, este ângulo, aquele aqui, é de 120. Então, quanto é que falta para chegar aqui no ojo de x? Aqui falta 60. Ou seja, o menos cosseno de 120 é a mesma coisa. Então, podemos escrever aqui. Esta parte aqui é a mesma coisa. Escrever o quê? O cosseno aqui é positivo ou é negativo? É negativo. Temos aqui, então, o cosseno aqui. Aqui, então, é o seno. Os valores de cosseno são de x. Então, se é neste ponto aqui, é 120, corresponde a quem está a valor negativo. Tá? Agora, quando nem fizemos a redução, ou seja, se você aplicar o cosseno de 120, o resultado fica negativo. Então, aqui, o seno é positivo. Então, o eixo aqui, então, de y são valores de seno, mas de x é o cosseno. Espero que você tenha entendido aí. Mas, como temos aqui, menos, entre parênteses, menos cosseno de 60 grau. Ou seja, levamos apenas a parte que falta para chegarmos no eixo de x. Agora, veja só. Este menos com este menos fica mais. Aqui, ficamos com cosseno de 60 grau. Será agora que, então, sobre 2? Atenção. Se você tem um problema com este tipo de caso, veja a aula de trigonometria. Temos cursos, sim, em trigonometria. Você pode acompanhar aí ou procura no canal. Você encontra aí, tá? No canal você encontra. Veja só. Aqui resolvemos, resolvemos. Falta tangente de 220. Então, neste trigonometrio, começamos sempre de zero. Zero. Aqui é 90, tá? 90. E aqui é 180. Aqui é 270. E por fim, 360 grau. Então, com esta informação, na verdade, é muito simples aí. É muito simples de nós podermos, então, demorar. Veja só. O 225 é um valor que se encontra neste ponto aqui. Se encontra mais ou menos aqui. Aqui. É uma estimativa, né? A gente chega a 270. Agora, e quanto é que falta aqui para chegarmos no eixo de, 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 nesse caso, de x? Falta 45, não é? E falta 45. Ou seja, podemos ver aqui. E quando é que, qual é esta distância aqui? Seria a mesma coisa 225 menos 180. E que resulta, na verdade, ela é aqui 40, 45. Agora, por que eu fiz isso? Porque nós sabemos que tangente de qualquer que seja o ângulo aqui na quinta alfa será igual a seno do ângulo alfa sobre o cosseno do mesmo ângulo alfa. Então, se nós tivermos tangente de 225 grau, será igual a seno de 225 grau sobre o cosseno de 225 grau. Então, com essa informação, nós temos o seguinte. Veja só que temos a quinta alfa menos, mas, mas, veja, estamos neste ponto aqui. Deixa, então, eu marcar a vermelha, se você puder ver aí. Estamos neste ponto. Neste ponto, corresponde a um certo o cosseno aí negativo. E a um certo seno aí também negativo. Aqui, só para o negativo, aqui também para o negativo. Visto que o origem aqui. O origem para este lado, ele aqui é negativo. O origem para este lado aqui ainda fica positivo. Então, a forma funciona para baixo e para cima também, tá? Agora, isso implica que este resultado daquilo aqui é positivo. É positivo aqui, aqui. Mas temos a quinta alfa menos, né? Que deu aqui. Veja só, o seno de 225 é a mesma coisa aplicar o seno. 225 é a mesma coisa aplicar o quanto falta, não é? São os complementares. Espera aqui. Será igual a quem está a seno de 45 grau. Da mesma forma, o seno de 225 será igual ao cosseno de 45 grau. Veja só. Aqui, temos sim o seno de 45 igual a raiz de 2 sobre 2. Aqui também raiz de 2 sobre 2. Cortamos este com este, dá então menos, menos 1. Agora, veja aqui, veja aqui. Aqui temos menos, este aqui está resolvido, igual a quem está a menos, menos 1. Agora, esta parte aqui é o menos seno. Menos o seno de pi sobre 2. Pi sobre 2 é aqui, que é o ângulo de 90 grau aí. O seno de pi sobre 2 é igual a menos 1. Logo, esta parte aqui, ficamos com menos, aí então 1. Aqui. Não, o pi, o menos aqui é igual a 1. Como temos aqui, então menos, ficamos aqui com menos. Então, consequentemente, ficamos com o seguinte. Esta parte aqui, ficamos com 1 sobre 2. Esta parte aqui, dá quanto? Dá mais 1 sobre 2. Tá? Em que, aqui ficamos com menos 2. Agora, menos 1 sobre 2, menos 1 sobre 2, isto aqui é igual a 1. Teremos, então, 1 ou menos 2, que será igual a, então, a menos 1. Esta operação resulta, então, em menos, menos 1. Veja, nem precisa de usar calculadora. Não há motivo para você se preparar com calculadora. Nos cursos, assim como qualquer que seja, qualquer lugar aí, então, onde eu dou aula, não se usa calculadora, tá? Não se usa calculadora, é desperdício de tempo. Vamos a isso. Vamos para o número 30, 32. Então, é o seguinte. Resolva esta equação. É uma equação cítricométrica que 2 vezes o cosseno de x é igual a 1, mas o x pertence em um certo intervalo, né? De 0 até 90 graus. Atenção. Veja só, eu posso passar este 2 para aqui. Vai aqui dividindo. Então, ficamos com o cosseno de x igual a 1 sobre 2. Atenção. Eu quero o ângulo aqui, o ângulo de x. Então, qual é o ângulo de x que dá 1 sobre 2? Aqui nós podemos aplicar, então, arco, tá? Arco, arco, nesse caso, arco, arco, cosseno. Arco, cosseno de 1 sobre 2 é igual, então, a x. O x será igual. Arco, cosseno. Qual é o valor em que dá este negócio aqui? Este valor é de 30. Ou seja, o cosseno de 60, não 30, é igual a 1 sobre 2. Mas o 60, ele aqui em radiano, é igual a π sobre 3. E caso tenha dúvida, faça assim. 60 multiplica a quinta por π e divide, nesse caso, por π. Tá? Exatamente assim. Então, terá que simplificar este com este aqui, que dá, então, o π sobre 3. Ou seja, o π sobre 3, ele é menor, não é? É menor que π sobre 2. Então, está no intervalo. O π sobre 3, ele 60 graus, está mais ou menos aqui. Enquanto que o π sobre 2, que é este aqui, ele está mais ou menos aqui. Este aqui, ângulo de 90 graus. Logo, aqui no centro, não está no intervalo. Está sim, está no intervalo das soluções. Então, o π sobre 3 é que é a solução. Então, veja aqui quem está para a questão do número 32. Atenção. Será que já se inscreveu aí no canal? Inscreva-se, atenção. Inscreva-se. E são agora 22 horas, por aí vai. E eu estou aqui gravando essas aulas maravilhosas para você. Tá? Então, é isso aí. Inscreva-se e acompanhe a aula de física aqui no canal. Já estará disponível aí. E vamos aqui para a resolução. Veja só. Veja aqui. Veja aqui. Veja aqui. Temos o seguinte. Temos o seguinte. O número 33 tem o seguinte problema. Este aí. Considera a distribuição estatística da seguinte forma. Aqui temos o 4. Temos ponto vírgula 2, ponto vírgula 6, ponto vírgula y, ponto vírgula 8. E responda a questão 33 e 34. Agora, veja só aqui. Determine o número de y para que a moda seja igual a 6. O que seria a moda? A moda é o mais repetido, né? O que está na moda, tá? Agora, é, 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 aqui temos que todos juntos são diferentes. Uma das chances de nós termos aqui o número repetido para que seja moda é quando y igual a, então, a, a, por exemplo, a quanto? Atenção ali, atenção ali, atenção. Hum, olha aqui, olha só, olha só. O y pode ser igual a 6. O y, na quinta, pode ser igual a 2. Uau. O y pode ser igual a 4 também. O y pode ser igual a 8. Nossa. Determine o número de y para que a moda seja igual a 6. Então, para que a moda seja igual a 6, isso implica que o y deve ser igual a 5 a 6. Atenção. Não há confusão aí. Eu pensei que houvesse confusão. Disse para que a moda seja igual a 6, tá? Então, para que a moda seja igual a 6, isso implica que o y deve ser igual a 6. Porque se nós termos aqui, então, 6, teremos uma sequência dessa natureza, né? Que é o 4, aqui 2, 6, aqui mais 6. Veja, o mais repetido aqui, então, já fica o 6. A alternativa correta, ele é quem está, é, é C. Veja para 34. Calcula o de y de modo que a média seja igual a 5. Esta questão é repetição. Repetição aí, veja só. A moda, na verdade, é a soma de todos os valores divididos pela quantidade dos mesmos. Veja só. Aqui ficamos com 4, mais 2, mais 6, mais y, mais 8. Dividido pela quantidade aqui, caso você queira achar a moda, não é? 1, 2, 3, 4, 5, são 5 números. Deve ser igual a quanto? Diz a moda aqui, então, é 5, tá? A moda, então, é 5. Veja, eu posso passar 5 para lá, vai multiplicando. Ficamos aqui com 4, mais 2, mais 6, mais y, mais 8, igual a, então, a 25. Agora, vamos somar aqui. O 4 com este aqui dá 10. 10. Este com este também dá 10. Ou seja, ficamos aqui, então, com 20, mais y, igual a, então, a 25. Então, y será igual a 25 menos o 20, que será igual, então, a 5. Então, esta aí que é a ideia aí. A ideia é esta aqui. Veja só. E, neste caso, teremos, então, a alternativa correta como sendo, então, o 5, não é? É isso aí. A alternativa correta é o D, né? Onde aparece o 5 aí. Então, vamos contar para a questão do meu 35. Já estamos chegando no final. Se segura aí. Tá? Se segura aí. Veja aqui, então, 35. E, em 35, também, uma questão super simples mesmo. E, tem o seguinte. Veja só. O contradomínio desta função, ela é igual a quanto? Veja que temos aqui, então, f de x, será igual a 2x mais 2. Atenção. Se, por acaso, este é como um gráfico do tipo f de x, sendo igual a get x somado aqui, então, uma unidade. Onde o get x é igual a 2 na x. Então, analisando bem, nós podemos, ainda, trazer esta análise aqui. Temos aqui. Onde é que aparece aqui? Veja só. Esta função, normalmente, é de get, seria algo assim. Seria aí algo assim. Este que eu acabei de desenhar aqui, seria a função get x. A função get x, ela aqui é simplificada, não é? Não é lá grande coisa. Este aqui é get x. Mas, agora, como somamos as duas unidades, imagina só. Passaria aqui no 1. E, depois, temos aqui no 2. Aqui, está no 3. Somando duas unidades, temos aqui no 1, 2, passa aqui. Mas, passando aqui, a assíntota aqui em T0. Agora, quando é no 3, a assíntota aqui em T0 passa a ser igual a 2, passa a ser aqui em T2, que é a assíntota aí. Ou seja, uma função que vai ser limitada aqui em T0.2 e vai para lá. Exatamente aqui, passando aqui em T0.3. Agora, com esta informação, esta função que eu acabei de desenhar aqui, esta aqui, sei que é a função f de x. Visto que somar aqui com duas unidades, houve deslocação aqui. Houve deslocação. Então, o contradomínio são valores de y. Onde é que esta função no eixo de y está definida? Veja só. Esta função está definida a partir deste ponto até mais para cima. Teremos, então, a partir do ponto 2, aberto, até o mais infinito. Esta função aqui está definida. Então, a alternativa é a correta, a alternativa é, então, b. Mas, ainda aqui, o 2 não pode incluir em nenhum momento, tá? Veja só. Em 36, temos o seguinte. Qual é o domínio desta função? Nós queremos o domínio desta função. Atenção. Uma função logarítmica do tipo get x igual a logaritmo a quinta de a, b, temos só os domínios. Ou seja, para que este logaritmo exista, que são valores em que pode assumir a quinta ao x, é quando o a, né, deve ser a quinta ao quê? Positivo. Ou até eu ser positivo. Enquanto que o b, ele pode ser positivo, por sua vez, deve ser a quinta diferente a, então, de 1. Atenção. E para o b, neste problema, que é o logaritmo de, aí, então, de 2, em que o logaritmando é x menos 1, o b aqui, ele vai perder essas condições. Ou seja, o b aqui é o 2, ele aqui é positivo. E, por sua vez, é diferente. É diferente de 1. Agora, a nossa preocupação é que está aqui em cima. Veja só. O que está logaritmando, como temos aqui, então, aí, uma variável, devemos garantir com que o x menos 1 seja aqui o quê? Positivo, maior que zero. Passamos este para aqui, ficamos positivo. Teremos que o x é maior que 1. Então, este é que poderia ser o quê? A nossa solução. Ou seja, em termos aqui, então, de tabela ou de intervalo, ficamos com o quê? Teremos aqui, então, 1 aberto, até no mais infinito, visto que o número x, que é maior que 1. Logo, a alternativa correta é a alternativa C, que o menos 1, o menos 1, o que é isso? É, nesse caso, o 1, tá? O 1 até mais infinito. É isso aí. É isso aí. Agora, veja aqui, então, o número 37. Já estamos aqui, então, quase no final. Então, se segura aí. Se segura e comenta novamente. Comenta o quanto for necessário aí. Veja só. Temos que a expressão analítica da função, que é a gata x, representa no gráfico ao lado e, nós queremos aqui a expressão analítica. Agora, não sei se está visível, se estou equivocado, mas aqui, então, aqui é 4, tá? Aqui corta no 4 e aqui corta no 1, 2, 3. Aqui também foi no 4. Então, nós podemos aqui, sim, colocar algumas condições. O x1 é igual a 5, então. O x2 é igual ainda a 4. O c, que é o valor onde eu corto, neste gráfico, no eixo aqui, está de y. Sempre uma função quadrática. Ela é 4, que é o valor de c aí. Atenção. Como função quadrática, ela tem o c formado, f de x igual a ax ao quadrado, mais o b de x, mais o c. Então, a nossa missão, na verdade, é descobrir aqui qual o valor de a e b. O c já temos. O c, ele é quem está vale 4. Agora, para tal, eu posso usar aqui em vários métodos, juntos métodos. Poderia usar essa expressão, né? Que é, seria, acho, acredito que é a 1. Então, aqui, então, x menos x do vértice ao quadrado, mais y do vértice, né? Ou seja assim. Ou também, eu posso usar, mas atenção que não temos x do vértice, logo, não seria uma boa ideia, né? Então, vamos usar aqui o som do produto. Veja só. E soma da solução de uma equação quadrática, ela aqui será igual a quanto? A menos b sobre o a. Agora, o produto das mesmas raízes, né? Será igual a c sobre a. Então, eu te recomendo sempre que comece a quinta por produto. Quando, quando queira usar esta forma de somar o produto, tá? Veja só. Ao x1 é 1. Teremos aqui, então, x1 é 1. Vezes o x2 é 4. Temos aqui, então, 4. Sendo igual a quinta a 4 sobre a, então, a. Passa este a para lá, vai multiplicando, ficamos com 4a, igual a 4. Passamos este 4, vai aqui dividindo, ficamos com a igual a 4 sobre 4. Consequentemente, a é igual a 1. Exatamente assim. Então, já temos o a, falta aqui, então, o b. O b, podemos usar aqui, então, a soma. Veja só. A soma das raízes, que seria 1 mais 2, deve ser igual a menos b sobre o a. O a que tem 1. Então, aqui ficamos com 3, igual a menos b sobre 1, é igual a menos b. Logo, o b é igual, então, a menos 3. Então, como o nosso formato este aqui, e já temos todos os parâmetros necessários, nós podemos substituir. Ficamos aqui, então, com f de x, é igual a a é 1. Ficamos com x ao quadrado, mais, ou mais ou menos, menos o 3x, tá? Viste com o b, menos 3. Colocando aqui, ficamos com menos 3x, e mais 6, o c, 4 aí. Aqui teria 3, ou... Aqui não poderia ser 3, aqui tem que ser 5, aqui. Pessoal, 1, x1, eu disse que é igual a 1, esse aqui é igual a 4, né? Aqui ficamos com 5, aqui essa soma igual a 5, acho que é cansaço mesmo. Aqui 5, aqui também 5, tá? A alternativa coletiva, ficamos aqui com o quê? Com o x ao quadrado. Não pode ser, não pode ser, se vista que essa aqui é a prova, estava lá pra cima, né? Não pode ser neste aqui. Se você quiser ser 2, em que... Em que a função é como corta de forma, aqui, então, ela aqui, crescente, o b é aquela que é... O b é quanto? Se você corta de forma, aqui não está decrescente, o c é positivo, se o c é positivo, se o c, esse caso aqui, então, se o c é positivo, positivo, será? Qual análise aqui? Qual análise aqui? Já tem uma expressão, está aqui. Só queria dar, se eu queria dar, quem está bom de análise. Olha só, quando cortamos de forma, aqui, aqui corta neste ponto, que eu vou dizer, exatamente, e cortamos de forma, o valor de cor de forma ascendente, É uma forma decrescente, aqui, quando corta de forma ascendente, ou decrescente, isso aí, temos que cortar assim, crescente, ou decrescente, exatamente, aqui está a forma decrescente, decrescente. Então, quando nós cortamos aqui, de forma decrescente, no valor de, 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 o que? De aqui, então, de, de beira, fica, 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 fica negativo, é uma decrescente aqui. Com certeza, a alternativa, corta é assim, veja aqui, a coordenada de vértice, a função são, nós queremos aqui, nós queremos coordenadas, dessa função aí, então, é um ponto que é aqui, e aqui, que é o coordenado de vértice, ou seja, teremos aqui, um problema que está, entre 2 e 3, e que está, abaixo, nesse caso, de zero, o valor negativo aí, veja só, o x de vértice, é igual a, menos b, sobre 2 vezes a, em que ficamos com, ou seja, mais, sobre 2 vezes o a, o a que está aí, é 1, ficamos com 1, ou seja, teremos aqui, 5 sobre, sobre 2, com x de vértice, então, o y de vértice, o y de vértice, será igual à função, de x de vértice, sim, sendo igual a, 5 sobre 2, aqui então, será, você resolve aí, tá, resolve, 5 sobre 2, ao quadrado, menos, 5 vezes, 5 vezes 5 sobre 2, mais 4, tá, é, fica, fica como um bônus para si, ou pode aplicar aquela fórmula aqui, o y de vértice, é igual a, menos delta, sobre 4 vezes, 4 vezes a, ou pode substituir, essa condição, esta aqui, ou seja, basta levar o x do vértice, colocar nessa função, aqui no lugar de x, como eu acabei de fazer aqui, você encontra a mesma solução, então, mas, analisando aqui, nem precisa chegar à solução, veja só, aqui é 2 sobre 5, não pode ser, 5 sobre 2, 5 sobre 2, aqui é negativo, exatamente, menos nada, menos nada, aqui positivo, nada, não precisa resolver, alternativa correta, então, aí é A, é A mesmo, agora, veja, veja, para a questão de número, já estamos quase no final, não é? 39, 39 e 40, já estamos ainda no final, essa aqui já também foi bom, veja só, 39 temos o seguinte, atenção, atenção, temos aqui, o gráfico desta função aqui, mx, é, no esquema do gráfico da função mx, agora, veja só, o gráfico de mx é, hum, eu cortei alguma informação lá em cima, e aqui existe uma informação, não sei se eu conseguiria capturar agora, perante a aula, é, para trazer essa informação, né, é, ali, omiti, enquanto eu organizo os conteúdos, e vai, confira, se você está inscrito, tá, confira aí, se você está inscrito, é, é, e também além de conferir, é, já pode aproveitar agora, né, e mandar aquela mensagem, para aquele teu amigo, que é, pá, já tem o maior correção, daquele exame, compartilhar, aí, compartilhar nas redes sociais, compartilha mesmo, então, veja só, eu posso cortar aqui, exatamente, e espero que isso dê certo, né, espero que dê certo, espero que dê certo aqui, então, vamos abrir o Photoshop agora, e colar, e colarmos, não deu, certo, ou está a processar agora, como, já iria dar aqui, hein, já iria dar, veja só, se eu tentar colar aqui, se eu fosse tentar colar aqui, a sério mesmo, é sério mesmo, isso aqui tem que dar certo aqui, eu sou, já sei, já sei, e não vai mesmo, e não vai, e não vai, ah, só posso colocar este lado aqui, e também não se cola aqui, não tenho como colar agora, mas, vamos a isso, acho que não tenho como fazer isso agora, já descobriu porquê, hum, ok, vamos continuar, nós, vamos continuar, então, terminarmos com este aqui, dá para preencher ali, ok, eu vou, eu vou, eu vou ler em dar para vocês, só confia, confia, só confia em mim, né, olha aqui, aqui que não dá, me confiar aí, queria ver a própria questão, né, é assim, questão, ok, vamos a isso, vamos a obra, é assim, ali temos que, é um gráfico, de cena, de cena para considerar o gráfico, até posso ler aqui, de cena para considerar o gráfico, que você está vendo aí na tela, em que este gráfico tem uma expressão analítica, não é, que mx é 2x mais 3, e depois responde as questões 39 até 30, até 40, não é, é assim, a função que vem está acima, em que, na verdade, esta função, já vou copiar agora mesmo, ela, ela é 2x mais 3, temos, entra 2x, o mx, tá, uma função m, igual a 2x mais 3, agora, para que isso seja verdadeira, nós podemos, nesse caso, igualar a 0, para ver qual é a raiz, mas só passa no 3, passa no 3, esse não pode ser, esse não pode ser, não é, não pode ser, essas aí, se passa no 3, tá, não pode ser esses aqui, neste, não, neste, e neste, este, tem que passar aqui no 3, que seria este valor aqui, corresponde aqui, ou seja, essa função do primeiro grau, tipo ax mais b, o b onde eu corta, ainda no eixo de y, então, vamos lá, igualar a 0, para encontrar mais raízes, temos 2x mais 3, é igual a 0, passamos para lá, ficamos com 2x, igual a menos 2, logo x é igual, menos 3, né, o menos 3 sobre 2, então, o menos 3 sobre 2, passa aqui, aqui não, logo a alternativa, agora fica b, b, porque passa aqui no menos 2 sobre 3, e depois passa aqui, aqui passa aqui, aqui passa aqui, não, 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 isso aí, a raízes, olha aqui, a raízes já calculamos, esta aqui é a nossa raízes, né, que é menos 3 sobre 2, menos 3 sobre 2, alternativa correta, alternativa d, é mais ou menos, como nós podemos ter feito este exame, assim, terminamos com a resolução completa, e passo a passo aí, então, é isso aí, é isso, a ideia, na verdade, está aí, a ideia está aí, então, este exame foi esta correção completa, você pode comparar outras resoluções da UEM, ou aí, o P, por aí vai, já temos aqui no canal, eu sou Júlio Momadi, e te vejo nos próximos conteúdos, até lá.